Sabe o que é que tem? Sabe o que é que tem? Bom dia! Acho que já é quase boa tarde, mas tá ali no bom dia ainda. Começa agora! Porque é uma coisa que mexe com a gente. Tem esse lado brincalhão e alegre. O que é que tem? O que é que tem? Não sei, hein? Um dos filmes de maior sucesso na história do cinema! Timotein! Sim, papai! Sem eu falar. Timotein! Sim, papai! Temos aqui uma coisa muito importante! Nós temos uma missão quase impossível! Sim, papai Indiana Jones! Pequeno Timotein Indiana Jones! Obrigado, papai Indiana Jones! Veja ali! Oh! O que é aquilo, Timotein? Papai! Uma construção enorme! O que é isso, papai? Timotein! Isso não é uma construção, Timotein! Isso é uma pirâmide! Uma pirâmide? O que é isso, papai? Uma pirâmide eram as construções feitas pelos antigos egípcios. Qual é o nome dela, papai? Veja, são três, não é uma só, Timotein! É Kéops Kéfrem Miquerinos, Timotein! Kéops Kéfrem Miquerinos! Estamos no Egito, papai! Muito bem, Timotein! Estamos perto do nosso tesouro perdido, Timotein! Sim! Veja! Veja uma entrada! Oh! Papai! O que é isso? Timotein! Estamos dentro da pirâmide, Timotein! Oh! Papai! O que é isso? Que coisa boa! Que magnífico! Que trabalho de obra, Timotein! Veja! É uma aula ao vivo, pequena criança! Papai! 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 Tem animais que vivem aqui dentro, papai! Veja! Oh! Timotein! Cuidado! Tava que ir atrás de mim! Ficou na nossa pé! Um crocódio! Tava que ir atrás de mim! Sega melhor o Djalma Jorge! Show! Eeeeeeee! Djalma! 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 Obrigado a todos vocês, obrigado Emílio Sonita pelas calorosas palmas! E eu não teria nem palavras para agradecer a vocês! E já que não tenho palavras, segue o programa e desliga esse quadro! Djalma, Djalma Jorge Show Genézio! Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do exército brasileiro? Sou coronel Sou coronel Coronel Sou coronel Coronel, coronel Sou coronel 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 É bom que riam porque vão entender os motivos da minha pergunta Coronel, qual a sua patente? Sou coronel Coronel Sou coronel Coronel, coronel Sou coronel Coronel Sou coronel Coronel Coronel, coronel Sou coronel Agora na Jovem Pan, o trote mais copiado do Brasil Alô Alô, quem está falando aqui é Silveira Ah E eu estou falando do Instituto Latino-Americano de Pesquisa e Estatística Ah Aí é uma residência Aqui é comércio Exatamente Eu pediria para a senhora um minuto de sua atenção, é uma pesquisa de audiência, de público Ah A senhora pode? A senhora pode? Posso A senhora pode me dar cinco minutos do seu valioso tempo? Posso É a respeito de televisão e eu vou fazer umas questões para a senhora Ah E eu gostaria que a senhora me respondesse Ah A possibilidade ou não? Pode Qual o programa, o último programa que a senhora viu na televisão? Ah, eu só assisto a novela das oito, não assisto mais nenhuma A novela das oito É, e o Jornal Nacional Da Rede Globo de televisão Rede Globo A senhora podia me fazer uma sinopse da novela? Como? Do último capítulo, uma sinopse do último capítulo? Ó, ó, ontem eu vou te falar, ontem eu fui ao supermercado, ontem eu não assisti Mas ontem eu sei que terminou lá, deixa eu ver com o que é que se aconteceu Ah, ontem a senhora não assistiu? Não E depois do Jornal Nacional? Não, eu só fui lá, voltei e fui dormir A senhora dormiu? É Dormiu com quem? Ai, com meu marido? Não, evidentemente com seu marido A senhora fez sexo com ele ontem ou não? Não Não fez A senhora anda fazendo sexo quantas vezes por semana? Geralmente uma vez Somente uma vez? É Tá certo Bom, a senhora está casada há muito tempo? Onze anos Há onze anos É E normalmente o sexo dura quanto tempo com o seu marido? A relação? Mais ou menos Nunca tive tempo de marcar Mas mais ou menos quanto? Ah, nunca tive tempo de marcar Dez minutos? Ah, não sei Oi? Quem começou? Quem normalmente começa? A senhora ou o marido? Lógico que é ele É o marido? É A senhora nunca começou? Não Não Nunca chegou dando uma de gostosa une e falou Vamos lá Nunca Em onze anos de casamento Onze anos Tá certo Terminada a relação Já deu picote Já chegou ali no finalmente O marido Vira pro lado e dorme Ou faz um misancene Um leleô Fala Olha, foi muito bom Fuma um cigarrinho Ai, geralmente ele levanta Ele levanta? Ele levanta? Levanta Ele levanta e vai até o banheiro A levanta e vai embora Não, a levanta e vai até o banheiro Ele ronca durante a noite ou não? Ronca Ronca? Ronca E mesmo assim a senhora continua casada com esse ser É, às vezes dá aquela escutucada, né? Certo Bom, a senhora quer um marido novo? Hã? A senhora quer um marido novo? Não Não, está feliz com esse mesmo Um marido que transa todo dia Bonitão Tipo o Vitor Fazano, assim De jeito nenhum Não quer? Não Um marido que não ronca? Não, eu prefiro o meu A senhora continua preferindo o seu marido? Sim Bom, então me dá o seu marido que eu estou querendo um pra mim Hã? A senhora não quer me dar o seu marido? Não, espera aí Calma Alô? Alô? Você é um marido? Não, não É, aqui é uma loja de limpeza Não, eu sei que é Mas ela passou o telefone Ela está aflita? Não, é porque eu trabalho Então faz o seguinte Faz o seguinte Agora você pega E vai mascar um bombril Pega um bombril lá na cozinha E vai dar uma mascada de bombril Quem está falando? Quem está falando aqui Sabe quem é? Quem? É o Dumba Ah, meu Deus Você conhece o Dumba? Não Aquele que comeu a tua b... Pode bater na minha cara que eu sou assim meio bobo mesmo Espera, São Paulo Não, tchau Alô? Não, não venha outro não que eu não quero Eu já estou perdendo a paciência Pois não, você quer falar com quem? Eu gostaria de falar com o Frank Quem? O Frank Quem é? O Frank, aquele que encoxou você no tanque Ah, oi Não quero falar com você Desliga Eu queria cumprimentar os internautas Oi, internauta Sabe o que é que tem? Sabe o que é que tem? Conceição Fez o L Música 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 Olha, bichado pra cacete. Olha que tatuagem ridícula que o cara tem. Um cocar. O que que é? É um cocar. Ah, é um cocar. Meu Deus. O boquinha está fazendo uma harmonização. Isso. Ele tinha esse problema, aquela boquinha de chupar. Rolz. Boquinha de derrame. Chupar. Então, agora ele vai alargar a boca. Vai. E vai fazer um procedimento. Vou mandar ele no doutor Stanley também pra dar um tapa no telhado. Vai colocar Botox, o mesmo que fez do ator velho. O Stênio Garcia. Vai colocar Botox com aquela turma. Vai voltar que é uma loucura. Mas ele tem que ter um potencial. Vai ser maravilhoso. Vai dar uma fechada na pele. Vai no doutor Hollywood também. Então ele está prejudicado. Alba está prejudicado. Sim. E nós também mudamos a convidada de hoje porque teve algum problema na nossa... Na nossa interface. E vem Vampeta e vai falar sobre o Corinthians. Exato. E é um assunto muito bom recentemente. O que é? Estaram Luxemburgo, hein? Perdeu ontem, hein, mano? Perdeu. Perdeu. Tomou um sacode do Fortaleza. Que é o novo presidente do Corinthians. Ah, sim. O novo presidente do Corinthians. É isso, Paulinha. Então é isso para você que está nos acompanhando. Perfeitamente. Você nem precisa participar. Tá bom. Então muito obrigado. Já falou tudo. Inclusive eu posso ficar sozinho no programa agora. Você deveria. Eu e o Seradeira. Você fica à vontade. Se você puder, a gente já vai agora tomar uma caipora. Já dá uma avisada. Eu e a Enseradeira. Eu e a Enseradeira fazemos isso para o Lula. E você faria muito bem, inclusive. Talvez melhor. Faz um rol na roda com a Enseradeira. Melhor que você estiver com todo mundo junto. Mas existe uma desplicência da sua parte. Por que você sendo muito bom? Porque você não apresentou todos os convidados. Porque tem o Favale também aqui. O Favale. Então você vê que você não pode ser tão sozinho. Mas o Favale é da empresa. Ele é da empresa. Então quando você for anunciar. Enseradeira Electrolux. A venda apenas R$ 22,40. Quando eu fazia o MAP. No MAP. Você é bom nisso. Comprei no MAP, hein? Enseradeira. O que os caras me mandam. Enseradeira Electrolux. Comprei no MAP. O que os caras me mandam como se fosse novidade. Eu falei o MAP. Enseradeira com Wi-Fi. Eu falei o MAP. É. Boa. Mapinha Casa Centro. Olha o R.R. Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu tinha 22 anos. Esse é papai. É o terno do Didi. É meu pai. É o terno do Didi. É o terno do Didi. É isso aí. Puta ombreira. O terno é maior. Porque o outro cara que fazia era maior. Era mais gordura. Aí não tinha verba. O Zé Américo. O Zé Américo. Ele e o Zé Américo. O Zé Américo. O terno é o mesmo em mil. Muito bem. A gravata do Henrique Sobel. Pode desligar por gentileza. Já foi. Muito obrigado. Já fez a gracinha. Boa. Eu voltaria para enaltecer o nosso humorista. Que no caso é o Rogério Morgado. Que ele quer passar a agenda dele de show. Pode ser? Pode ser. Ou não. Ou você não está afim. Eu acho que eu não estou afim hoje. Não. É bom, Zé. O artista vai passar. Então entra no arroba Rogério Morgado. Está lá no arroba Rogério Morgado. Tem muita coisa que ele vai fazer. Porque lá você vai ficar sabendo que tem Osasco amanhã. E no final de semana agora tem Glumenau. Pode entrar no arroba Rogério Morgado. Glumenau. Então, senhoras e senhores, vamos ao que interessa. Aí está a nossa querida e importante, não é isso? É importante. É a agenda de convidados. Que é o melhor stand-up comér do Brasil. Ele é conhecido no meio como Botejão de Polenta. No Paraná é Botejão de Polenta. É o Rogério Morgado. Não tem nada mais legal do que Gordo em Moto. Eu adoro isso daí. Olha os gordinhos andando de moto, hein? Já dá uma empinada. O negócio é o seguinte. Amanhã, Rogério Morgado em Osasco. Simpla.com.br. Os Comedy Club. Na sexta e no sábado tem em Blumenau. Você que é de Blumenau. A Jovem Pan Blumenau aí está divulgando. E eu mandar um abraço para a galera aí. Para o neto da Jovem Pan Blumenau. Que dá esse apoio para a gente. Então, entra lá no simpla.com.br. Compre o seu ingresso. Santos no dia 13. Arena Clube Bar é Art Ticket. 14 em Araxá. 15 em Bragança Paulista. Também pelo Simpla. E no dia 18, na quarta-feira do dia 18. My Fock in Comedy Club. Você compra no Clube do Ingresso. Você que é de São Paulo. E quer conferir o show do Morgadão aqui. Não teve oportunidade ainda. Então, ó. Dia 18. My Fock in Comedy Club. Clube do Ingresso é o site. Dia 19 em Rondonópolis. Ingresso Digital é o site. Você de Rondonópolis. E dia 22 em Tupã, no Teatro Municipal. E a Jovem Pan de Tupã também está dando esse apoio. Você compra no Mega Bilheteria. E para contratar, contato arroba rogerimorgado.com.br. Obrigado, Emílio. É isso aí, Bichowski. E agora os nossos convidados, Júzi. Agora a gente confirma realmente. A sua participação brilhante. Muito obrigado. Às vezes menosprezada pelo Emílio, mas eu faço com muito carinho. Não fala assim. Não fala assim. Não, brilha. Nós temos hoje o Vampeta. que é um dos caras mais carismáticos de todos os tempos do esporte. Sempre vem com resenha, histórias do Ronaldo Fenômeno. Você brilha. Vai falar do Corinthians. Do Corinthians. Vai falar do presidente do Corinthians. Exatamente. E aí é um destaque da programação da Jovem Pan. Que a Paulinha é muito boa para achar talentos. E esse homem já está aqui há bastante tempo, acredito. Já veio a segunda, terceira vez. Que é o Marcelo Favalli. Não é isso? Você está ligando a terceira dele? Vai, vai, faz aí o programa. Aí não me enche o saco. Teremos também... Vai, apresentador. Vamos lá. Então, Jimmy Fallon brasileiro... Agora todo mundo quer encher o saco do pânico. Então vamos lá. Com vocês, o show da enceradeira. Vem aí. Vamos lá. Enquanto isso, vale lembrar... Não vem não, Velário. Deixa que eu... Deixa eu ligar uma tomada. Ele vai dar um show. Vai desligar o metrô. Não vai desligar nada. Vai. Vai desligar o metrô. O que é, Emilio? Passa a enceradeira. Onde liga esta merda? Atrás. Cuidado pra você não tomar choque. Onde que liga a enceradeira? Tá lá, em 110. Aí, ó. É no pé? Você que tá em casa agora é o show da enceradeira. Você que tá no rádio... Vai, segue o programa. Deixa eu ir com a enceradeira. Então vamos lá. Vamos lá. Você sabe que tem o... Que gira pelo mundo. Afora, como anda a resenha de hoje? Podemos falar da vinheta? Muito obrigado. Então vamos chamar a vinheta agora. Ah, muito obrigado. Ó. Olha ele aí, ó. Não, tá certo aí. É a resinha, a resinha. Tá certo aí. O Zuzu e o Zuzu e o Zuzu. É completamente... Que beleza! Esses são dois programas e um aqui. Os partidores da enceradeira. Mas a gente também tem Milley versus o Barber. Sério? Desagradável. O candidato de direita à presidência argentina, o Javier Milley, chamou o presidente Lula de comunista furioso e acusou de agir contra a sua candidatura. Ah! Quebraram. Casta vermelha. Abre aspas. Ele disse, né? Isso ele falou no Twitter, meu querido Gueré. Muitos comunistas furiosos e com ações diretas contra mim e meu espaço. 110, né? A liberdade avança. Viva a liberdade. Cararro! Sim. Foi isso que o Milley... Ele falou na liberdade, cararro! Isso foi postado, Rogério Morgado e Samidana, no Twitter do próprio Milley. Sim. Exatamente. Ele pegou o corte lá do Estadão, né? Que falava da liberação da verba pra lá, de um bi. Eles fizeram o Leonardo, porque a Argentina não tem mais... Não tem o Vilmetal. Não tem o quê? Vilmetal é um sinônimo de dinheiro. Ah, tá certo. Não tem o Vilmetal. Eles não teriam direito. Deram o Leonardo, mandaram pro FMI em nome da Argentina. E aí ele postou isso daí. Sim, com aquela história que ele visitou o Lula, aí, enfim... Exata verba, entra... Vem a comitiva pra cá, vai pra lá, faz o drible e aí... Pois é. Porque o Alberto Fernandes, que era o... O bigodão. O bigodeira. Tentou. Tentou meio que agradar, veio aqui pro Brasil. Tentou cavar. Tentou cavar o pênalti, mas ele não tem a menor expressão. Ele sabe que já tá fora do baralho. E o Milley agora, a gente sabe que ele tá muito forte. Não, mas o problema é que não é que o bigode não conseguiu. A Argentina não tem crédito mais. Aí deram o Leonardo, ligou pra Steppe. A desculpa era pra ser pra... Ligou pra Simone Steppe, fizeram um acordinho lá. A Argentina tá igual o Moisés, não consegue. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, já é. Agora, uma coisa que a gente comentou muito aqui foi o Datenão, quando vazou aquele vídeo com o Boulos. E agora, Datenão, me parece que você pode passar a informação. Você vai ou não vai? É, mas tudo tá de brincadeira, hein, velho? Tô falando por aí que eu e a deputada federal, a Tabata Marau, que a gente tá conversando, sou uma possível chapa, pra eleição da Prefeitura de São Paulo no ano que vem, velho. Tem nada a ver, ô. Me ajuda aí, ô, Gueré. A gente vai se encontrar só pra comer um pouco mortadela e tomar uma tuba ainda aí. E outra coisa, vocês acham que eu ia querer serviço de alguém, velho? Eu sou o Datenão do povo, ô caramba! É só no meu, velho! É uma barbaridade o que tão inventando e... Não vai rolar nada. O Datenão, eu não sei, cara. Aliás, tomara que ele esteja bem de saúde, ele se afastou, né? Colocou o Joel, que é o filho dele. Mas o negócio da política, ele vai e não vai e a gente nunca sabe o que o Datenão quer. Não, a gente sabe que ele vai e volta. Será que é pra cavar um salário melhor? Não sei, talvez. Pode ser. Agora sim. Em Seradeira Pocket Show. Tira esse negócio aí. Vai. Segue, segue. Tá quebrando tudo. Segue o programa. Vamos lá. Vamos lá. Júlio, outra coisa que eu queria que você falasse é do caso inédito que aconteceu nos Estados Unidos. Pela primeira vez na história do país, deu um quereco queco lá, né? É bom que é silenciosa isso, verdadeira. O que aconteceu nos Estados Unidos? Olha, vaza a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, votou pra derrubar o seu presidente republicano, que é o Kevin McCarthy. Você viu que isso aconteceu a primeira vez, isso nos Estados Unidos. E lá a turma passa também muito pano, hein? Sem filminho, sem filminho aqui, ô. Sim. O cara tira o TP aqui ainda, né? Sem suas redes sociais. Mas, Samy, segundo, o placar foi de 216 votos a favor e 210 votos contrários. É a primeira vez, como eu disse aqui na história, que a Casa remove o líder do cargo. No final de setembro, ele abriu uma investigação de impeachment do presidente Joe Biden. Ele também aprovou uma medida bipartidária, provisória de financiamento, apoiada pela Casa Branca, pra evitar uma paralisia do governo. Então, é o seguinte, é um fato histórico, me parece. Muito histórico. Nunca na história dos Estados Unidos isso aconteceu. Exatamente. E o partido dele ficou pé da vida exatamente com essa medida que ele tomou aí. E aí os caras falaram, ó, vaza. Muito bom. Já deram um raspa no menino. Só na tomada. Não, é aqui, ó. Só. Sobe em cima. E a próxima, olha lá. O cara me ensinou. Obrigado, hein? Você precisa desarmar aqui. Queria ver se é em cima. O que foi, Paulinho? Não, tá em cima. Você também? Ó lá. Ó, a primeira coisa que você tem que fazer é desarmar isso. Aí você dá o... Ah, você liga e desliga com o pezinho. Lógico que usa. Lógico que usa. Lógico que usa. Passa a bolo também. Mas aí é no... É no... É na madeira. A Paulinha pediu para o Paulo. Chega por quê? É. A Paulinha parece... O que ele quiser vai ficar inserando o programa. Vai ficar inserando o programa inteiro. Você está vendo agora casos de família. Qual é o problema de inserar? Quem está no carro, o problema de quem está no carro. Quem está no carro está ouvindo o Zucker, mas não é notícia. Quem está no carro, olha para frente. São dois programas. Um para a internet, que eu digo. E outro para o rádio. A gente faz dois em um. E um para o Jumbo Eletro também. Mandar um abraço para o pessoal do Jumbo Eletro. Está vendo a gente. Boa performance. Deixa eu te falar uma coisa, Sammy. Isso aqui é uma barbaridade. Me ajuda ele aí. É ou não é? Será ou será? Será? A senadora Soraya Tronik foi chamada de homofóbica por questionar o pastor Marco Feliciano sobre o lugar onde também o senador faz as suas sobrancelhas. Ponto. O que aconteceu? Aí a turma riu e a sessão continuou. E daí ele também pôs uma pilha nela. Você que já teve uma desavença com ele, eu gostaria que você analisasse essas imagens. Vamos ver. Olha o ponto que chegamos na política brasileira. Vamos ver. Na tela. O senhor foi que fora do microfone, eu disse aqui, eu estava dizendo que a senadora, ela foi eleita na sombra de Jair Messias Bolsonaro. E ela, para me responder, me agrediu dizendo que sobre a minha sobrancelha. Então, veja só, é assim que funciona. Não sei se foi uma agressão, se foi uma elogio. Porque ela quer o número da pessoa que faz a minha sobrancelha. Vou lhe dar sem problema. Aí o pessoal mandou aqui para mim na internet assistindo. Onde é que a senhora fez bichectomia? Que desgraça. Eu nem sei o que é isso. Onde a senhora fez botox e preenchimento labial. Rapaz, olha, eu vou pedir. Tá bom. Como é que é? Olha que puta coisa. Olha que negócio. Olha que negócio. Olha que negócio. Olha que negócio. Olha como ela vem, ó. Ah, bem direito. Cacete. Sobe em cima para roubar. Isso é tecnologia, né, Emílio? Você viu? Tecnologia, 1980. Desligou. Ah, entendi. É bom que é fácil para o pai 12. Para ligar, você puxa. Olha lá. Aprendi. Olha que sensacional. Sem querer, sem querer, já demos um andador para o Alba. Que maravilha. Aí, ó. E o chão ficou ótimo mesmo. Electrolux. Parabéns. A enceradeira. É. Pode patrocinar a gente já. Já aprendi, tá vendo? Muito bom. Sensacional. Quando vocês estão aí com esse papinho que não vai a lugar nenhum. Mas eu queria voltar. Zuzu, queria voltar. Esse papinho aí. Ele falou que ela fez bichotomia. Bichectomia. É quando você tira a bochecha. É quando você tira a carninha de dentro da bochecha. É, mas duas outras coisas que eu não entendi no vídeo. É, na verdade, é uma palhaçada. Mas o cara discutir um projeto. Isso é uma coisa na política. O cara tá no Senado lá, querendo render o bloco e cortes para o Instagram. É, na verdade, eu acho que ele faz a sobrancelha mesmo. Isso é irrelevante. Isso é importante. Isso é. Não, é. É boa a sobrancelha. E é muito provável que ela também fez a bochechatomia lá. Mas a questão é o que você falou. Os caras pegam com o nosso dinheiro. Os caras ficam discutindo essas bobeiras. Que não é do interesse nacional. Exatamente. Depois, se eles quiserem se xingar pelo WhatsApp, fiquem à vontade. Mas não com o nosso dinheiro. Então fica aí o puxão de orelha do Zuzu para vocês. Muito bom, Samir. Muito bom. E o que mais, Zuzu, tem hoje? Agora é treta, hein? Agora que vem a parte boa, né? Eu vou até pedir para você chamar que você é professor. Fica à vontade. Treta acadêmica. Teve treta acadêmica. O que aconteceu? O professor da Unicamp foi levado para a delegacia após sacar um spray de pimenta durante uma confusão com os alunos. A confusão aconteceu por conta da greve que foi organizada pelos alunos e apoiada por quem? Pelo sindicato. Dos trabalhadores da Unicamp. Claro. Isso, claro, foi uma baita confusão que, segundo a reitoria da universidade, os alunos protestam contra projetos de privatização do governo do Estado e em apoio ao movimento da USP que pede a contratação de professores. Estava eu. Sim, você que é professor e tem lugar de fala. Estava eu semana passada no NECIM, que é o Núcleo de Estudos em Finanças, com o professor Rodrigo Delosso, que é PhD de Chicago, foi orientando de prêmio Nobel de Economia. Eu fui lá ver o Delosso, não tinha aula. Aí eu falei, o que está acontecendo aqui? Os alunos fazem greve para pedir contratação e eles não querem ter aula. Isso não costuma acontecer em universidades privadas. Eu acho que todo protesto é válido, mas de novo... Mas, bicho, desculpa te interromper. O professor, ele fez o que? Ele pegou? Ele ameaçou mesmo? Não, eu acho que estava impedindo, eu não vi as imagens, eu acho que estavam impedindo ele de ir e vir. E aí ele sacou uma espreiola de pimenta. E uma faca também, uma faca e um esprei de pimenta. Faca também? Isso. É o NICAMP, né? É o NICAMP. Meu Deus. É triste de malar. Isso é um absurdo o que acontece. É um absurdo. Olha o aluno. Olha o estilinho bossa nova. Eu fiquei 20 anos na FGV, nunca vi greve lá. Mas você foi um péssimo professor. Você é o professor mais odiado. Você é o professor mais odiado e mais admirado. Por quê? Porque ele reprovava todo mundo. Professor Samidana, ele reprovava 70% da classe. Só quem merecia. Mas aluno que era burro. Também tinha isso. Tem muito aluno burro. Uma vez, o professor Samidana estava me desprezando, disse a misoginia, porque era uma menina. Aí o outro me defendeu e falou, não, ele despreza todos igualmente. É isso aí. Mas eu mudei. Agora eu estou muito mais humilde. E estou no INSPA com toda a humildade. Mas assim... Mas a metade da classe já desistiu. Já foi embora. Não, desistiu e não é um problema meu. Porque eu ponho a regra... Duas aulas, metade desistiu. Não, eu ponho a regra no jogo. Eu falo, aqui vai ser assim, você vai ter que estudar tantas horas, vai ter que ser assim e assim. Aí quem quer faz, quem não quer desiste. Exatamente. A vida é assim. Mas uma coisa interessante é que o aluno, seja no privado ou no público, ele não é o cliente. O aluno não é o cliente. Quem é o cliente da faculdade é a sociedade. A gente financia... Escola pública. Escola pública. Principalmente a pública, mas é a sociedade. Então, o aluno ficar fazendo greve e usar isso politicamente e não ter aula, não sei, eu tenho dúvida, não gosto. E no particular, quando você estudava no Bialik e falava mal dos professores? Não, no Bialik eu não... Particular é papai que manda. Papai que manda com a diretora. Papai pagou, não é? Claro. É o papai que manda com a diretora. Papai entra lá com a diretora. Na FGV, no INSPA, não. Tem um patamar se o cara não se adequar porque o cliente é a sociedade. Sempre. Sei. Eu acho. Eu queria dar notícias boas, mas eu não queria irritar mais a população, mas o Congresso, Emílio Surita, quer poder. Deputados e senadores estão negociando maneiras de decidir ainda mais sobre para onde vai o dinheiro das emendas parlamentares. Normalmente, por interesse, eles direcionam para obra e projetos nos seus redutos eleitorais que a gente sabe muito bem aqui. Existem três tipos de emenda. Individuais, de bancada estadual e de comissão. Um quarto tipo, as emendas de relator ou orçamento secreto que, possivelmente, né? Fábio Gueré vai ser extinto. Foi. Já foi pela STF, por falta de transparência. A gente trouxe aqui o Deltan, da Lanhol. Foi muito criticado. Foi. Foi muito criticado pelo Kim Paim. Mas no final, todo mundo gosta de fazer um acordão. Uh, mas não é bom. Quando tem um bom dinheiro, você resolve muito rápido. É o que está acontecendo, infelizmente, no nosso país. Pouco interesse aqui da bancada, mas agora eu vou trazer vocês para o jogo. Não é que é pouco interesse. É que... É triste. É triste, mas de novo a gente pagando a conta. Eu não respondi nada porque eu não recebi nenhuma emenda para comentar essa notícia. Então, se eu tivesse recebido, talvez... Ah, a gente já sabe. É o jogo, é o sistema. Então, você pode colocar o cara que você quiser lá. No final, ele vai te decepcionar porque ele quer dinheiro e não existe ideologia. Não existe nada que o cara quer colocar para frente. Quando o cara paga alguma coisa, ele resolve. Você sabe muito bem... Você está falando bonito, né? Obrigado, queridão. Deixa eu te falar uma novidade, você vai gostar, hein? Eu estou fazendo... Você que é fã de tecnologia... Ah, nossa, uma loucura. Você que adora as coisas da Open&Eye, você sabe que o designer mais icônico da Apple, eles estão se juntando agora com a turma do chat EPT. E vão criar, Samidana... Uma enceradeira... Uma enceradeira de tal. Vai ter um celular agora para concorrer com o iPhone junto com a inteligência artificial. Estou falando porque eles estão trabalhando com ninguém menos. É o Xiaomi. O Sir Johnnie. O Xiaomi também ia derrubar. É, mas esse cara é o homem por trás do design da Apple. Um colombiano bom que arruma. Sim. E a Apple... A treta com esse cara. Sim. A Apple... O colombiano tem que vir para o Brasil. Ele tem... Destrava, hein? Tem 12 milhões de seguidores no... TikTok. É um cara... Ele faz há muito tempo isso. Isso. Ele arruma o iPhone. Ele mostra como arruma o iPhone. E a Apple está brava com esse cara. E muitos vídeos viralizou na Colômbia e vários lugares. E a Apple agora deu uma notificação extrajudicial e falou, ó... Você não pode fazer isso. Não pode usar o... Que ganha dinheiro com isso. Agora, eu preciso arrumar o negócio de esquentar. Está esquentando muito. E estão falando que esse telefone novo, o iPhone 15, é muito mais frágil. Uma porcaria. Quebra. Que ele é leve. Vai no Samsung. Mas a minha pergunta é essa, Midana. É possível desbancar o iPhone? A Samsung já conseguiu uma vez. Eu já desbanquei. Você acha que a Apple... Você acha que tem possibilidade? Ele é da Samsung porque ele ganha. Ele ganha. Não é porque ele quer. Porque ele fala que é uma porcaria. Ele ganha o computador. Sim, sim. Ele fala que é uma porcaria. Aquele que abre... É o flip. Ele fala fora do programa porque o cara da Samsung, ele é amigo do presidente da Samsung. Não, não, não. Ele foi para que a Samsung dá. Não, vocês estão confundindo. Não faz a... Se ele der um risinho, é verdade. Um risinho... Olha lá. Um risinho é verdade. Um risinho é verdade o que eu estou falando. Ele fala assim. Sabe descabelado. Parecendo um livro. Meu bastidor, ele puta saco. O cara fala, puta, vou ter que usar esse Samsung aqui. Você lembra o dia que ele falou que ia processar a Samsung porque o pirilico prendeu o dedo no celular que fecha? Não, a Samsung eu não ganho absolutamente nada. Eu ganho a minha parceira. O que eu ganho da Acer, aí sim. Que é o computador que mais trava. A Alexandre Gerardo, melhor computador. A Alexandre, parceiro, muito aqui. Mas também só tem os parceiros que eu vou te contar. O cara que fechou o seu computador. Não, esse é o Rosinho... Roli. Os parceiros? Rosinhole? É, o tchau Rosinhole. Um parceiro muito bom. São Paulo Naldo agora. Um grande parceiro que fez fazer para o Neibar. Para o Neibar. E tem o Jota Pix também. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Olha quem chegou aqui agora. Você acha que ele não vinha hoje. Quem falou que ele não vinha? Olha o nosso aqui, ó. Eu com a enceradeira aqui em pleno século XXI. Você que sabe outra coisa que acontece neste século? Medo de problemas sexuais, Uzu. Muito. Você que sofre desse mal. Nossa. É muito comum para milhares de homens diariamente isso. Aqui está o nosso homem do Max Viril. Tudo bem, amigo? Tudo certo? Tomou, subiu. Manolindo. Não, não é Manolindo. Como é que você está, Manolindo? Manolindo. Estou bem. Estou bem? Está com a cara boa. Estou calmo? Estou calmo. Estou tranquilo. Estou tranquilo, bem sossegado. Tomou? Estou tomando, né? Faço uso de três em três dias para energia e disposição. Porque é o seguinte, esse produto aqui, já vou de antemão falar, porque ele fica animado e ele esquece o telefone. Ele é só vendido. Ele é só vendido pelo telefone. E eles conseguem fazer um preço muito especial, por quê? Porque você vai ligar no 0800-323-5097 e vai falar diretamente da empresa. Isso, isso. Não tem atravessador. Não tem a droga raia. Não. Não tem a farmácia São Paulo. Isso. Ou mais farmácia. A lojinha. É direto para quem está acompanhando, ligou no 0800, aí tem um preço especial que ele só fala no final. É verdade, Emílio, é verdade. Até porque você vai ligar agora, você já pode ir ligando de todo o Brasil, 0800-323-5097. A gente vem falando desse produto. E uma coisa importante a gente destacar, Emílio, você sabe que o homem acaba não indo com frequência no médico, né? Isso é uma coisa do homem mesmo. Normalmente a mulher está todo mês no médico, né? Faz uma consulta ali, um tratamento aqui. Às vezes o homem está com um problema no joelho e não vai no médico. Imagine para a disfunção erétil e impotência. Ele não procura. É um tabu. É um tabu. Isso acaba atrapalhando o quê? O seu relacionamento, a sua saúde mental, a sua saúde física. Porque a gente sabe, né, Emílio? Todo mundo tem problema. É problema em casa, é problema no trabalho, às vezes você não fala com ninguém no trabalho. Na firma também. Na firma, na firma. Por aqui você não sabe essa firma. Você já me contou, né, Emílio? Você não sabe o que é essa firma. E o grande detalhe é que esses problemas acabam refletindo na hora da sua intimidade. A gente não pode deixar isso atingir a nossa intimidade. Porque a gente sempre fala de família. E aquele momento íntimo é ali que nasce uma família, né? Então é importante você estar sempre com virilidade, com vontade, com muita testosterona. E nós desenvolvemos esse produto maravilhoso. Concentrado com várias vitaminas, sais minerais, aminoácidos, que vão fazer toda a diferença. E é um campeão de vendas. Olha, é um campeão de vendas, Emílio. E de recompra. Isso que é muito bacana. Porque vender, é importante vender. Mas melhor, até o Sam pode falar isso. A recompra, ela que vai manter uma empresa saudável. A qualidade do produto. Na verdade, é os nossos ouvintes, as pessoas que compram, que vão falar. Olha, pra mim funcionou. Então, você que está nos acompanhando agora, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo rádio, eu vou te dar uma semana pra você começar a fazer o uso do Max Viril. Você vai ver que em uma semana a sua vida vai mudar. Você que tem a disfunção, a impotência, tudo isso, Daniel, acaba afetando o homem. Então é importante usar o Max Viril. Ele tem arginina, ele tem licopeno, ele tem os flavonoides. E tem várias vitaminas que vão nutrir o cérebro, vão nutrir o corpo. Ele é um grande vasodilatador. Isso faz toda a diferença até pro homem que tem a impotência, Emílio. Você sabe, Manolito, que você fala e você fala bonito. Obrigado, Emílio. Mas você não me convence. Como assim? Você sabe o que me convence? Você sabe o que me convence? Quando vem aqui o produto, a gente fica de olho. Porque fala, qualquer um fala. É verdade, mas tem razão. O produto é bom? É. Mas quando você descobre que o produto é bom? Quando as pessoas desta empresa pegam o produto pra si. Por exemplo, aqui ó. A caixinha vazia. A caixinha está vazia. E a caixinha está vazia. Ou seja, já pegado. Cara só dele, lógico. Vê este homem falar. Olha o Delari. Me dá, me dá, me dá. Olha a cara do Delari. Só tem esta aqui, cheia. E está aberta. E deve ter uma só. E está aberta. Olha lá. Olha lá. É isso que eu digo pra vocês. Aqui está o sucesso do produto. Verdade, Emílio. Não é? Verdade. Isso é muito bacana. Nos corredores o pessoal para a gente. Ó, me dá uma caixinha. Me dá uma caixinha. Sabe que a gente não pode dar pra todo mundo. Até no elevador as pessoas pedem. Mas você pode, porque você é dono da empresa. Você não dá, porque você precisa vender. Eu sou funcionário, né, Emílio? Eu sou funcionário. Eu estou aqui pra divulgar o Max Viril. A dona é a Roberta, até aproveitar e mandar um abraço pra ela. Ah, um beijo pra Roberta. E assim, eu falei pra ela. Me mandou um presente muito especial. Mandou um presente pra você. Qualquer dia eu vou trazer ela aqui pra ela contar a história da companhia. Isso, seria legal. Seria bem bacana. Seria bem bacana, Emílio. Até porque a história é de muito sucesso. E o produto, você sabe que o nosso laboratório é especializado em Max Viril. A gente não tem outro suplemento. É esse suplemento que mantém 300 funcionários. Por isso que é o mais vendido do Brasil e o mais cobiçado. O mais cobiçado, concentrado, dura bastante, não faz mal pro coração. E isso faz toda a diferença, né, Emílio? Que a pessoa toma, faz pra ela. Qualquer um pode usar. Qualquer um pode usar. Não importa se eu tiver pressão alta, hipertenso, pode usar. O cara que tem diabetes, pode usar. Pode, pode. Porque é um suplemento, não é um remédio. Isso mesmo. Até porque a gente sabe que tanto a pressão alta, a diabetes, o colesterol, tudo isso pode afetar a circulação sanguínea e gerar um grau de disfunção, de impotência. Então, quando você usa o Max Viril, você corrige isso. Ele melhora o fluxo sanguíneo. Então, ele dá capacidade pro homem ter uma relação sexual. O fluxo da chaleirinha. Opa. Na chaleirinha, isso aí. Ele melhora esse tipo. Chaleirinha de ouro. Ficou um obelisco, né? Ficou um obelisco bonito, vistoso. O preço que você vai fazer agora. Nós vamos fazer o seguinte. Você que tá nos acompanhando, você já pode ligar. 0800-323-597. Todo o Brasil, não cobramos o frete, nem a ligação. Ligue agora. 0800-323-597. Eu trouxe uma promoção bacana que você vai gostar, Emílio. Até porque você falou que a gente não tem na farmácia. Não. Então, não tem aquele empurra, empurra. Pega esse, pega aquele. Você vai pegar o Max Viril com o melhor desconto aqui do Pânico. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar o óleo pra controle de ejaculação rápida e precoce. Vai ganhar o óleo. Vai ganhar um gelzinho também pra dar uma esquentada, que é importante ali na hora. Vai ganhar o nosso barbeador e o desconto, Emílio. Esse desconto é fantástico. Porque as pessoas que ligam, compro. Porque é um preço muito acessível. A gente parcela, tem várias formas de pagamento. Então, você vai ligar agora, porque é 75% de desconto. Você que liga agora, mil ligações. Eu vou fazer 75% de desconto. Só pra essas mil. Só pra mil, Emílio. Só esse lote. Só esse lote. Mil pessoas. Vai ter 75% de desconto. Levar todo esse combo aqui. Vai levar todo o combo. O óleo, o gel, barbeador e o nosso Max Viril. E 75%. O nosso campeão de vendas. E quem fizer pra seis meses, você dá um ano? Você dobra? Ó. É você pedir, não tem como dizer não. Você dobra? Tá, vamos fazer o seguinte. Pras mil ligações, eu dobro. Só mil. Então, a pessoa compra pra seis. Seis meses, você vai fazer um ano? Eu faço um ano. Aí se você tiver alguém aí pra dividir, você divide. É, pode comprar com um amigo, com um colega. Aí você divide. Tá fechado, né? Mas só mil, Emílio. Só mil. Só mil. Pode ser mil? Só, tá, tá. Só mil. Só mil, é. Até porque eu já tô dando 75% de desconto. Tá levando óleo, tá levando gel, barbeador. Então, só as primeiras mil ligações eu faço o dobro. Então, você que tá nos acompanhando, pode ligar agora. 0800-323-597. Você vai levar o melhor estimulante sexual agora pra sua casa. 0800-323-597. Tudo em dobro, Emílio. Boa. Agora, você me deu até uma salva de palmas. Isso é sensacional. Muito bem. Tá no lindo. Deixa eu só fazer um break agora. Break especial pra quem, Dedê? O cara que deu. O que foi o cara que deu? Quem? O Caio. Era Caio. O quem? Que deu a enceradeira. O cara que te deu a enceradeira. Era Caio alguma coisa. Ah, o nosso ouvinte. É. Então, um break pra ele, Reginaldo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. E aí, Zuzi? Tudo bem, Milito? Como é que você tá? Sabe o que é que tem? Sabe o que é que tem? Deixa eu te falar uma coisa. Daqui a pouco eu vou ver o Vamp aqui. Só puxar mais uma. De última hora. O Vamp vai falar do Corinthians. Do Corinthians. Os caras foram lá no hotel do Corinthians. Tá acontecendo isso com o Flamengo. Aquela coisa que já falou que a torcida coloca o dedo na cara fora do jogo. Tá errado, né? Isso é. Obviamente que é errado. Tá errado. Você pode torcer no estádio. A torcida tem que ir lá, porra, aplaudir. Olha o Vamp, tá errado. Seu velho Vamp, né? Seu velho. Essa foto quando ele tinha 12, né? Isso é da... Doze. Aquele que ele fica pendurado. Parecia o Nego do Borel. Que ele fez o desafio do travessão na G Magazine. O Vamp é muito querido. Ô, Emílio, você sabe que o presidente da Comebol tá anunciando que a abertura da Copa do Mundo de 2030 vai ser na América do Sul. Possivelmente na Argentina. Vamos dividir igual que eu tô fazendo agora, né? Paraguai e Uruguai. Porque a próxima Copa... Vai ser no... Estados Unidos... No grande irmão do Norte. Canadá e México. Mas eu acho que... Depois vai afunilando e fica mais nos Estados Unidos. Acho. Ah, sim. Mas muitos times também. Muitos. Dobraram o número de times. Né? Vai ter muito... Muito fácil se classificar pra próxima Copa. Boa. E depois eu quero saber da história do Vanderlei Luxemburgo. Eu não sei que são tantos cortes. Professor? Esse aí, professor. O professor esteve aqui dentro de fora. Você sabe disso? Esteve no programa do... Do Galinho. Do Galinho. Mas foi antes da... Foi? Foi. Antes do Leonardo. Do Pena... Porque você tá sabendo de alguma coisa? Não, ele muito decepcionado com alguns jogadores. Luxemburgo é um cara que abre o coração, né? Eu quero em cortes. Ele meteu no pau no... Mundo, por exemplo. Não sabia dessa treta. Sabia? Não. É uma treta muito pessoal. É bem antiga. É bem antiga. É antiga. É antiga. O que não significa nada. Imagina. Não sei se emociona quando... O Vanderlei Luxemburgo é do aquele Palmeiras... Não, mas não é isso. É uma coisa de tívida. São coisas... Palmeiras na parte. Que foi o melhor tívida que teve do Palmeiras. Grande Palmeiras. Ah, Evair. Grande Evair. Não, esse é o... Evair Edilson. Esse Palmeiras é o Palmeiras do... Do Avalone. Do Avalone. Meu Deus, Evair Edilson. Meu Deus, meu palestra. César Sampaio. Meu Deus, César Sampaio. Meu Deus, que time, que time. Tonhão. Tonhão? Tonhão era um jogador... Era um matador. Grande Tonhão. Sabe quem... Exclamação. Aliás, não sei se... Bom, a gente já trouxe algum jogador de futebol. Parece que o... Está meio perdido. Caleri. Ah, porque você está com a enceradeira no começo... Quer que eu faça outro? Não, não. Tá bom, tá bom. Vamos trazer o Caleri aqui. Agora que eu aprendi. Olha o Palmeiras lá. Caleri, toca pro Caleri. Palmeiras vai jogar com boca, né? Vai, hoje, valendo vaga pra final da Libertadores. Exato. Empatou o primeiro jogo lá na Argentina e decide hoje no Allianz Parque. Na outra semifinal, se não me engano, é amanhã. É Inter e Fluminense. E hoje, 3x1 Palmeiras. Você não tem mais quem vai ganhar? Não, eu não tenho, mas não fiz. Ele perdeu na Copa. Depois da Copa, ele errou tudo. Depois da Santa. Cadê o negócio? Depois da Copa, quem errou. Depois da Lene Sensitiva, ele falou, eu vou deixar só pra ela agora. Depois que... Na época eu não tinha um ace super potente, modelo... Nossa. Triton. Agora... Pô, olha, o que tá recheado de promoções é a nossa parte da economia. Ah, outra loucura hoje. Falar da Petrobras, daqui a pouco. Claro. Por que que você tá tão... Por quê? Porque daqui a pouco ele vai passar suas informações. Você não separou mais nada? Não, é que você não prestou atenção. A gente correu muito aqui enquanto você não fazia nada. Eu tava me suando. Mas eu gosto muito de você. Mas a gente pode falar qualquer assunto aqui. Inclusive, eu queria puxar com você sobre a guerra, hein? Qual guerra? Da Ucrânia? É. Não, Favale tem novidades aí. Favale, Favale vai falar. É uma história... Mas você não tem nada? Não puxou da guerra? Não puxou da guerra. Ontem a gente comentou um negócio aqui. Que ninguém, que é imprensa, não fala muito da Armênia. Ah, da guerra com a Armênia. É uma coisa muito triste que tá acontecendo lá. A turma tá saindo. É que parece que são poucos. 100 mil... 120 mil. 120 mil a Armênia. É, eles falam em 20 mil, mas dizem que são 120 mil. A Gerbajão. A Gerbajão. A Zer, a Zer, né? É. É que é um país, se eu não me engano, que não faz muita diferença no comércio. Não mexe em preços internacionais. Não, o mundo não liga. O mundo não liga. Se você não mexe no bolso, o pessoal não liga. Acho que é por isso. A gente pergunta pro Favale. É, porque é a segunda vez que isso acontece. Teve o genocídio armênico, uma coisa muito difícil. Esses países fazem parte da série C. O Brasil tá inserido, que é o lugar que não tem o menor interesse pro mundo. Eu tenho uma notícia boa para o mundo. Opa, que bom. O Brasil, graças, graças ao agrofascista. O agrofascista. O amendoim. Nós vamos ser o maior produtor de amendoim do mundo. Estamos chegando lá no amendoim. Olha só que beleza. Já batemos o milho, né? O milho batemos agora. Ganhamos dos americanos, ganhamos o milho. E o amendoim. Soja já somos. Soja já somos. Tô entrando pro agro aí. O top. Comprou uma fazenda lá. Ah, bom. Se comprar, compra fertilizante é comigo, que eu tô entrando pro agro. É? O cordão vendendo fertilizante. Ele tá tomando todo dia. De tonelada. É de tonelada mesmo, nós atrás da Rússia. Você, amigo do agro, quer preços bons, intermediário? Compre com o cordão. Vem comigo, manta em box. Então nós vamos agora, senhoras e senhores, podemos chamá-lo? Acho que sim. Chegou o momento dele. Você quer o momento dele? Eu acho, eu gosto muito, inclusive. Hoje tá bom. Eu tenho uma... Hoje tá meio frágil. Ele tá meio de cá. Campos Neto, né? Ele tem pauta. Tem pauta. Muito bem. Então pode rodar a vinheta, porque agora começa o... Foca, 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 foca. Foca, foca, foca. Foca, foca, foca. O que não é fácil. Dona Florinda, Dona Florinda. Hoje tá com o cenzão. Eu tive uma reunião às sete da manhã. Sete da manhã. E eu acho que fiquei assim. Hoje tá. Fiquei assim, meio assim, né? Por que tão cedo essa reunião? É, porque tem muitos executivos. Que acordam. O clube das cinco. É, o clube dos CEOs que acordam assim, paz. Às nove que já resolveu metade do problema. E aí... Mas é um cara chato que marca uma reunião. Ah, é cara que dorme cedo. Não é bem sucedido, né, amigo? Eu acho que a gente deve dar o nome dessas pessoas. Não, não. Esses caras... Eu acho que a gente deve dar o nome dessas pessoas. Não, não. Foi, foi... Ele parar de fazer isso. Foi sete. A cara que marca uma reunião às sete da manhã. Não é bem sucedido. Porque quem é bem sucedido acorda às onze. De verdade. Vamos falar do seguinte. Ele não quer falar. O Airbnb... Não, vamos falar quem é. Vamos falar do cara. Quem é o cara. Ele está curioso. Rogerinho. Eu? Não, não. É um cliente. Cliente... Uma empresa que eu... É chato, viu, cliente? Eu faço assessoria. Faço conselho lá. Eles me pagam um cachê muito suado para eu fazer consultoria. Vamos lá. Airbnb. Quanto é o cachê? Airbnb. O CEO da... Quanto é o cachê? Depende. Quanto custa uma consultoria sua? A palestra, setenta mil nos arredores de São Paulo. Você deu uma aumentadinha. Aumentou. Recha ele, pô. Vai botar preço na palestra, né? É reflação. Tudo bem. Uma consultoria. A consultoria depende muito do projeto, quantas pessoas são envolvidas. Mas, geralmente, eu não gosto de projeto pequeno, porque não toma muito tempo. O trabalho é o mesmo. É, o trabalho, às vezes, é o mesmo. Então, você só faz um projeto bom quando você empata. Mas o que você faz na firma? Normalmente, eu cuido ou de estruturação de dados, ou faço modelos preditivos. Por exemplo, pra... Você tem um pessoal lá da Best Life. Ele não sabe o que ele fala. Ele não sabe o que ele fala. É, deixa o cara falar, pô. Deixa o pitch elemento. Deixa o pitch elemento. Os caras vendem seguro. Best Life é o quê? Seguro? Seguro de vida. Seguro de saúde. Seguro de saúde. Seguro de saúde. Antes do cara pedir, eu dou a probabilidade pelo perfil do cara mudar. Eu falo, olha, pelos dados, esse perfil tá... De todos os clientes. De todos os clientes. Aí, a área de marketing fala, olha, esse cara é propenso a mudar. Então, antes que ele se incomode com o plano, ele já ajeita um plano disso. Além disso, sabe que o seguro de saúde tem muita mutreta. Às vezes, a empresa paga, mas o cara vai... Não sei quantas consultas que não existem. Tem muito esquema. O segurado ou o médico. Você não sabe se é o médico que tá pilando ou o segurado. Tem trambique. Tem trambique. Então, a gente pega, às vezes, lá, pessoas... Homens indo no ginecologista... Putz... Não sei quantas vezes por mês. Ou, senão, o cara foi a... E se eu for um homem que me vejo como mulher? Pode ser. Exato. Os tempos mudaram, professor. Aí você investiga. Mas, por exemplo, você vê o cara indo dez vezes por mês num oculista. Aí você investiga pra ver se é fraude ou não. Entendi. Outra coisa. Você dá crédito pra pessoa. Então, você faz um modelo pra ver a probabilidade do cara... Dados. Você trabalha com dados? É, ciência de dados. Muito bem. O Samuel Marronzinho é a inteligência que você falou agora, que já tinha sido votado, que parece que voltou agora pros deputados, que é o negócio da casa. de você deixar a tua casa, a tua moradia como... Assim, empréstimo, né? No empréstimo. Isso. Como garantia do empréstimo. Parece que na época do Bolsonaro, eles tinham votado que você poderia... Poderia. Porque aí ia diminuir muito o valor dos juros de empréstimo. Sim, porque aumenta a segurança pro banco. E agora voltou pra trás. É óbvio. Então, o Brasil tá voltando tudo pra trás, o gente. O problema não é ficar parado. O problema é andar pra trás. É. O que acontece? As pessoas acham que os bancos... Mas voltou pra trás isso aí? Voltou. Porque antes era o seguinte, você tinha a sua casa, nos Estados Unidos é assim, se você não pagar, você perde a casa. Só que por ter o imóvel em garantia, o banco fala, tudo bem, se ele não pagar, eu recupero o dinheiro. Com o entendimento, e aí depende muito também de juiz, mas com o entendimento, ah, eu não posso tirar o cara da casa se ele não pagar, o risco é muito maior. Então, mas isso aí é como se o Estado achasse que você é um imbecil. Sim, e que o banco também é imbecil. É, todo mundo é imbecil, né? Você é um imbecil. Por que você é um imbecil? Porque você não tem condições de deixar... De julgar se você vai pôr a casa. Vou pagar ou não, vou pagar. Então é coisa de Estado de... Só que você tira o crédito, porque o banco fala assim, bom, e se o cara não pagar, eu não tenho como rever, e se o cara não tiver outro, ele não vai dar o dinheiro. Ou vai dar um juros muito mais alto. Então é o tipo de benesse que parece boa para a sociedade, mas não é. Você está atrapalhando o crédito. Atrapalha o negócio. E se eu sou uma pessoa adulta, esclarecida e fala, eu quero pôr minha casa como garantia, não é o governo que devia fazer isso. Aí o ouvinte fala, e daí o cara vai ficar na rua. Legal, né? Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. Porque o cara acha que se o Estado tratar a gente como idiota, vai ser tudo bem. Por isso que eles pegam o seu dinheiro do FGTS, do INS, é porque faz isso. O meu não. Então pega. O meu, por enquanto, não. Então, mas você podia ter o seu saldo do FGTS, podia estar no seu bolso. Isso. Mas não está. Você contribui, deixa lá, eu vou trazer o bumbo de garantia. Eu vou trazer o meu bumbo de garantia. Vou mostrar o bumbo ao vivo. Olha lá, Emílio, e o CEO do Airbnb, que é o Brian Chesky, ele falou que o Airbnb está praticamente quebrado. O que aconteceu? O que aconteceu com o Airbnb? Airbnb das casas. De aluguel. De aluguel. Das casas que os usam. Eu adoro. Por exemplo, Nova York. Você me indicou, eu fiz, entrei numa roubada, que eu tinha que desentupir banheiro. Mentira. Mas aí você pegou a casa errada. Não peguei a casa errada, não. Você não sabe escolher. Paguei muito caro. Não, não vem, não. Você tem que saber escolher. Agora com o pé é minha. Lógico. Uma puta casa ruim lá desse Airbnb. Aí você entra com o cara e reclama. Esse cara nunca mais aluga casa. Fui lá reclamar e ele ria da minha cara. Ele falou, reclama lá. Você quer ir lá na casa, pô? Com os filhos, tudo. O problema do Airbnb é que lá veio um concorrente, principalmente nos Estados Unidos, que se chama VRBO, que é mais barato. E aí tinha uma reclamação. Porque no pós-pandemia teve uma euforia das pessoas quererem viajar, tudo. E aí os caras que os preços subiram muito, os proprietários estavam reclamando que o Airbnb ficava com muito dinheiro. Pra piorar, depois que passou essa euforia, ficou muito caro. Você for ver a casa do Airbnb, hoje não é tão diferente você ficar em um hotel. Assim, a comparação. Você pode ficar na casa, porque tem cozinha, não sei o que lá. O que foi, Gordão? O que você tá... Eu tô falando besteira, desculpa, eu concordo. Não, não, mas calma. Vocês fazem propaganda do Airbnb. Não precisa fazer propaganda, você pode alugar. Mas a notícia tem que ser a verdade. Não, não, lógico que não. Mas fala a verdade. Eu não faço comercial pra ninguém, não. Mas o... Você já ficou no Airbnb? Já. É, fertilizante eu vendo. Mas tudo bem. Você já ficou, Gordão? Já, já. E era boa? Era boa. Então, tem... Mas aí Nova York, eu não sei se vocês viram isso. Nova York deu treta. Eles tão fazendo porque as pessoas tinham imóveis em prédios, sei lá, e põe no Airbnb. Agora, o estado de Nova York fez um negócio que você não pode alugar por curta duração. Você sabe que a cidade de Nova York, 50% é alugado e 50% é próprio. É alto o número de aluguel. É gigante. Só que você não pode fazer o curta duração, que é justamente o foco do Airbnb. Então, eles perderam um mercado enorme. E aí eles falaram, olha, a nossa empresa tá praticamente quebrada, a gente precisa de 10 pilares. Fazendo uma analogia, a gente tem 4. Então, eles estão preocupados. A outra coisa, a gente também já pode aproveitar que o Favalli tá aqui, é a questão do petróleo. A questão do petróleo, Favalli, que é o seguinte. A Rússia tá fazendo menos exportação de petróleo por uma decisão. E o petróleo, com isso, subindo o preço. O presidente da Petrobras falou o seguinte, olha, é verdade, se não tiver mais nenhum acontecimento, a gente vai ter que subir o preço. Porém, a gente tá acabando o inverno. Não, mas o preço caiu. A Miriam falou. Ele caiu de 4,60 para 6,30. Gasolina. A gasolina caiu de 4,30, alguma coisa. A tia Mimi avisou. A tia Mimi avisou que caiu o preço da gasolina. Caiu na bomba. Na bomba, isso que é importante. É importante dizer que caiu na bomba. Se você passar na bomba agora, pode comparar lá. Caiu de 4,30, alguma coisa, para 6, algo que eu não lembro. E você tem um problema que começa o inverno no hemisfério norte. E, obviamente, o inverno consome mais. A turma vai ligar o gás lá. Calefação. Gasta mais. Enfim, isso é um B.O., porque a Petrobras, depois que fizeram aquela canetada, o preço não é mais a paridade de poder internacional. Mas você viu que o Macron pediu para as empresas que produzem petróleo vender pelo preço. Não, vender pelo preço de custo. Ah, sim. Todo mundo. Só ele que ganha. Ele não quer trabalhar pelo preço de custo. Não, trabalhar não. Ele não quer. Nem trabalhar ele quer mais. E a última coisa, que depois também te convida o Favalli, se ele quiser falar, é que o Campos, né, deu uma entrevista para Bial. Conversa com o Bial. E aí ele falou duas coisas. Primeiro, que ele se arrependeu de ter ido votar de verde e amarelo. Uma finetadinha assim, ó. Me arrependo de ter vestido verde e amarelo. Depois, ele falou que o Lula é muito mais paciente que o Bolsonaro. Que o Bolsonaro não prestava muita atenção e ele tinha só três minutos. Aí eu falei, igual o Emílio, então, três minutos para passar a notícia. Por três minutos, você resolve tudo. É, lógico. Mas ele deu aquela, sabe? Não prestava uma pinceladinha. Uma pinceladinha. Ficou meio estranho essa história. Peteleco. Porque o Campos Neto... Mas o Bolsonaro é um cara esquisito. Sim. Ele é. Mas eu também sou esquisito. Não, então. Ah, vai muito. Ah, jura. Mas o Bolsonaro é... Ele é entrevistado. A gente entrevistou ele. Ele é meio... Ele não é apontulado. Não, então, ele é assim. Por exemplo, você está no programa e aí termina o programa, né? Aí você fala... Obrigado. Ah, muito obrigado, presidente Bolsonaro. Abre a câmera, por favor. Pode abrir? Pode abrir? Por gentileza, abre. Abre geral, geral. Geral do Luiz. Geral, geral, rápida. Faz uma geral rápida. Um corte rápido. Aí assim, você fala, pô, terminamos aqui o presidente Bolsonaro. Muito obrigado pela sua participação. Ele fala, obrigado, troca. Tchau. Sai correndo. Faz assim. Não olha para ninguém. É que é muito compromisso. É que tem muita... O cara já tem que sair de moto. Ele vai ter que... E acabou. Ele senta de novo. E acabou. Aí ele vai sentar lá para discutir o negócio. Mas tem muito que faz isso. É assim, velho. Oi? Tem muito cara que faz isso que já veio aqui. Tem uns caras que... Mas vai correndo igual com o risco, velho. Que vai embora, você nem dá tchau. Mas sai que é um negócio... É um estilo. Tem cara que perdeu isso e já acabou no meio da entrevista. Tem que sentar, tomar um uísque. Opa. Fazer um carinho. Bater um par. Claro. E aí, como é que está a família? E aí, Samir? E aí? Casou, virou viado? E o Corinthians, sei lá. E só o moleque, eu te chifrando. Casou, virou viado, porra. Você some, porra. E o chifre, eu te chifrando. E a gordadinha, como é que está o sogrão, porra? Tá tudo bem. Então, aí o que aconteceu? Vale dizer que na última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária que decide a taxa de juros, foi uma decisão dividida, cair meio ponto. E o voto que fez diferença foi dele. Então, ele já está mais alinhado com o Haddad e com o Lula. O Calça também. Ah, o Dória primeiro pediu desculpas. E agora? Homenagem. Agora é homenagem. Igual da Globo, quando manda embora, o cara manda embora elogiando. O Weber fez um lindo trabalho na emissora. O cara passa, ele está desligado. Só eu e o Samir que não tivemos cartinha. O Palmeiras também mandou aqui o Merrata, que o Palmeiras é amanhã. Isso, ainda bem que você corrigiu. Amanhã, porque o pessoal ficou muito nervoso, que eu achei que era hoje. É, o pessoal acha que a gente tem que saber tudo, né? Mas errar o dia do jogo... É, mas o Pronto estava indo para a porta do estádio agora. Mas tudo bem. Os caras estavam com o bandeirão do Palmeiras. É, é. Muita gente foi para o estádio agora. Peço desculpa para quem se deslocou para o estádio. O que mais? Ah, é isso. Tem o dólar batendo 5,16. Vai chegar a 7. Taxa de juros. Não, o dólar caindo também, né? Caindo, né? Está caindo. Ontem fechou 5,15, que é o maior patamar desde março. Desde março. Caiu de 4,85. Só porque o gordo vai para os Estados Unidos. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Já comprei meu amor. O gordão do Walmart se ferrou. Ah, comprei quando estava baixo meu amor. Está vendendo esterco, bicho. Pera, deixa eu perguntar um negócio para você, professor. O dólar está alto no mundo inteiro? Não, teve uma... Ou é só Brasília? Tem dois fatores. O primeiro é externo. O que aconteceu, os títulos do Tesouro Americano, que balizam o mundo, estão subindo a taxa de juros. Os de 10 anos, por exemplo, atingiram 4,70% em média para os próximos 10 anos, o que é um valor muito alto. E aí, os Estados Unidos ficando mais atrativo, muita gente migra lá. Ganhar 5% ao ano em dólar é considerado um rendimento alto. Então, isso é o primeiro movimento. O segundo movimento, também externo, seria que muita gente está com medo de uma recessão global. A China, a gente falou aqui, o desemprego em Pequim é 20%. A China importando menos, a China exportando menos. Isso também é preocupante. E aqui, a gente tem o paranauê do fiscal. Porque aqui ninguém sabe como que vai arrumar os cento e poucos bilhões que precisa pôr no ano que vem, que é a política de déficit zero. Até agora, o governo sinaliza muitos gastos, que eles chamam carinhosamente de investimento. A parte, minha mulher também chama, vou investir num vestido. Sim, eles investem muito. Já está reclamando. Ela investe muito. A minha investe também. Mas para mim é gasto, eu chamo isso de gasto. Mas a gente não vai ter arrecadação para isso e não há nenhuma sinalização, por enquanto, que vão cortar na carne. Não há isso. Então, preocupa porque você fala, vai ruir. Então, nós temos um futuro brilhante para o Brasil? Brilhante. É, talvez, assim, mas... Podemos ficar animados. A democracia, a gente muda e a sociedade pode mudar a sua opinião de quatro em quatro anos, né? Então, a gente tem isso e pressionar os governos. Mais ou menos, né? É. Mais ou menos, mais ou menos. Muito bem. Não sei muito. Acabou? Acabou. Não tem mais uma saideira? Não, o Favale está aí, tem que aproveitar. E por que a Bolsa não sobe se o juros está caindo? Porque os juros... Você não explica, né, professor? Primeiro porque os juros... Então, você não explica para a gente. Puta, professor. Eu vou explicar, que é o seguinte. Só cobra 70 pau a palestra? Na palestra, ele for perto. Sim. A palestra, se for perto, é 70 mil reais. E se marcar ensaio, ele dobra. Agora, os juros caem e a Bolsa não sobe. Não. Por quê? Não explica? Porque, assim, é o seguinte. É um concurso... A Bolsa de Keynes falava o seguinte. É como um concurso de beleza, a Bolsa. Você não vota na pessoa que você acha mais bonita. E sim, na que você acha que os outros acharão mais bonita. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo esperava que a queda fosse de meio ponto percentual. Aí os juros caíram meio ponto. Então, não surpreendeu. Já estava no preço. Para a Bolsa subir por conta disso, ela teria que ter uma queda inesperada. E agora, o que está esperado até o final do ano são duas quedas de meio ponto percentual. Então, se cair, isso não vai mudar. Mas teve um agravante, que foi a alta inesperada da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, eu falo assim, comparativamente, a gente está pagando menos do que os americanos. Entendi. Então, a distância Brasil-Estados Unidos diminuiu. Então, o Dodger vai subir. Subiu por conta disso. Já subiu por conta disso. Se continuar aumentando essa distância... E a inflação, se o dólar subir, a inflação sobe também. Então, mas assim, o jogo é sempre da expectativa. Então, uma empresa pode dar lucro e a ação cair. Por quê? Se todo mundo esperava um lucro de 10 e o lucro veio de 9, a ação cai. Então, Bolsa é a expectativa. Não quer dizer que a Bolsa subiu, que está bom, ou a Bolsa desceu para muito. Que bela explicação. Muito bom. Está vendo? Professor. Professor, né? Quando quer, explica direito. Quando quer. Quando quer. Não é sempre. Vai mandar nota, só dessa explicação aí. Fica muito boa a explicação mesmo. Fubbing. Sabe o que é Fubbing? Não faço a menor. Fubbing. Fubbing. Nunca ouvi Fubbing. Sei Fubbing. P-H-U. P-P-H-U. Tá. B-B-I-N-G. Fubbing. Joga aí. Joga aí. Fubbing. Ai, meu Deus do céu. Eu trabalho com o Zuzu. Uma pessoa tão sensacional não sabe que é Fubbing. Você sabe? Você sabe. É dar muita atenção ao celular e ignorar. Ele vai no Google. Ele vai no Google. Google Atração. Ah, mas você tem Fubbing. Você tem Fubbing. Não, eu não tenho Fubbing. Fubbing pra cacete. Você é um Fubbing. Você é um Fubbing. Fubbing é o seguinte. Você é do clube do Fubbing. É a falta de concentração por ficar plugado no celular. Correto ou não? Não, eu já tenho falta de concentração sem nada mesmo. O gordão tá lá no Fubbing direto. Olha lá, eu tô no Fubbing. Só no iFood. Paulo Sôniau tá vendendo um estequinho dele. Tem que ficar lendo o comentário. É você, senhor. TDAH. Acertei. Olha lá. Termo novo, hein, gente? A gente vai trazer o laudo. Termo novo. O laudo do doutor Pirulito. Termo que gosta, a turma mais metida usa esse termo. Fubbing. Novo nome pra chamar vagabundo. Mas é verdade. O celular tá... Liberação de dopamina, você fica viciado nessa porcaria o tempo inteiro. O Fubbing é você ficar lá e o cara... Ignorar as pessoas. É uma falta de educação. Mas é o que acontece. Ah, o Daniel na... É um computador. É um tapão interessante. Não tira foto com as pessoas. Um tapão na orelha cura isso aí. Podemos chamar o nosso... Eu tenho que ter uma citada, né? Que sabe tudo de geopolítica. Agora é uma aula, hein? Agora sim. É uma aula pra vocês agora. Pode rodar a vinheta. Tem vinheta, Zuzi? Não temos vinheta, mas a gente tem a competência de chamar a vinheta. Normal? Não, porque ele vai tá criando a vinheta. Então vamos fazer uma vinheta. Vamos criar uma vinheta. Faz uma vinheta. Tá? Vamos lá. Então faz uma vinheta. Por favor, Zuzi. Marcelo Favari, o nosso... Favari, na PAN. Obrigado pelo convite. Obrigado pela acolhida, né? Isso é bom, hein? Vinheta, o cara zera na vida. Ele sabe tudo de geopolítica. O cara que mais e mais de geopolítica tá aqui na Jovem Pan. Tem um programa internacional que é no final de semana. Sábado às 21 horas. Sábado às 9 da noite. Pode ser todo o resumo do que aconteceu no mundo. Que às vezes a gente fica meio... Porque a gente tá meio longe do mundo, né? O Brasil é meio avulso. É. Não é? Mas a gente traz as pessoas aqui no toque. Exatamente. Ele traz pra cá pra você poder entender as movimentações. Vamos começar com a Argentina. Isso, boa. Que ele tá pegando fogo lá. Tem até um mileizinho. Você viu? Não, tem um milei aqui. Não, e aqui tem... O fantasma comunista. Uau! Dando susto, né? Como ele tem um milei. Eu sou um milei! Eu sou um milei! Ele com a moto serra é demais. Você viu? E você viu ele de super-herói? Claro. Que coisa. Sensacional. Como é que esse cara vai salvar a Argentina? Pois é. A pergunta é essa. Vocês viram os últimos números da pesquisa? O que? Estava disparado. Já se falava num primeiro turno, provavelmente. Agora, o Sérgio Massa, que é o atual ministro da Fazenda, e eu vou chegar num detalhe aí que ele usou o cargo ao seu... Perfeito. Claro, a máquina. Lógico. Já encostou. Já estamos falando num empate técnico. Eu não acredito. Eu acho que não. Entre... Tá ali, ó. 34... Não, não leva. A gente usa o Leonardo. Aqui, você não acreditou. Dá pau a pau mesmo. Não leva. Eu posso apostar. Na pesquisa. Dinheiro. Vai, quer botar. Dinheiro? Porque por dinheiro, vai 100 mil. Não tem como... 100 mil do Sérgio. Não tem como... Primeira voelita. Não tem como a situação ganhar na Argentina, porque a situação lá tá ruim. Não tem jeito, Edu. É a oposta. Não tem jeito, Duma... Pô, é 140... Não dá. Não sabe. Não dá. Não dá. O argentino é o cara que sabe, tá? Pesquisa. Olha, eu acho que a primeira palavra, o primeiro parágrafo de todo livro de teoria política tinha que estar escrito o seguinte. Acredite em tudo. Tudo pode acontecer até aquilo que você acha que é mais improvável. Foi a lição de política que eu mais aprendi nesses 25 anos de cobertura do cenário internacional. Por que eu tô te falando isso, Emílio? A gente teve ali uma discussão, ou um cenário, em que o Miley tinha tudo pra ganhar no primeiro turno. Tá encostado com o Sérgio Massa e a Patrícia Burrit tá correndo por fora. Não é carta fora do baralho, ainda não. Claro, ainda temos três semanas, bastante coisa pode acontecer. Olha o Miley aí disso. Aí, ó. Olha o Miley. Você assistiu o debate? Assistiu o debate. Você mostrou do debate? Então, eu acho que ele acabou tocando em temas que são muito caros pra sociedade argentina e talvez ele tenha queimado a mão. Falar do Papa, de um país muito católico e, principalmente, mexer numa ferida aberta na Argentina. Se aqui pra gente dói, pros argentinos dói umas dez vezes mais, que são os desaparecidos na ditadura. Sim, sim. O número é muito alto. As cifras oficiais, ele fala, são 8.700 pessoas entre mortos e desaparecidos. Existem organismos internacionais que falam que esse número supera 30 mil. podem estar anabolizados, como ele diz? Tudo bem. Mas isso é muito caro ainda pra sociedade. Existe uma instituição que são as mães da Praça de Maio, que agora viraram as avós da Praça de Maio. E elas são respeitadíssimas dentro da sociedade argentina. Ele foi cutucar isso. E aqui, o Daniel me ajuda a dar essa leitura. E a comunidade judaica é super importante na Argentina. E ele também usou umas frases que acabaram incomodando a comunidade judaica. Ele foi mexer em algo que é muito mais social e muito menos político. E isso pode custar pra ele votos que, nessa primeira volta, nessa primeira rodada, o primeiro turno, vão fazer uma diferença importante pra ele. É, mas ele também... Estão tentando derrubar ele, né? Porque ele é outsider, né? Mas a gente não sabe se é bolha também, porque a gente não tá lá. Você vê o cara não está... Não sei, hein? Agora, na sua aposta, você vai ganhar. Vai ter... Ele vai pro segundo turno. Ponto. Eu acho que ele leva. Ele falou que ele leva no primeiro turno. Eu acho que ele leva no primeiro. Eu acho que ele leva. Pode ser. Eu não consigo fazer essa aposta tão pesada. Bom, agora, por que que o Sérgio Massa, então, nessas pesquisas, deu uma disparada? O cara tava lá atrás, na lanterna. Ele é o ministro da economia de um país que tem uma inflação de 124% e uma taxa de juros de 118%. 60% da população argentina está na pobreza. Você pega esse número de 60%, vamos olhar esse universo, 45% estão na miséria. Os jovens estão majoritariamente desempregados, que é uma massa de votantes para o Milley. Os jovens que não estão mais acreditando na situação. Bom, o Sérgio Massa usou a máquina ao seu próprio favor. É inconstitucional isso na Argentina? Não é. Aqui, eles poderiam ter aprendido com o Brasil. Um ministro que quiser um cargo no executivo, ele tem que se desligar, assim como um deputado federal, um senador. Ele tem que sair da função. Lá na Argentina, não. Então, o Sérgio Massa continua com o ministro, mudou a jogada. Menos de 1% dos argentinos hoje pagam impostos. 99% ou quase 100% não pagam. Significa que melhorou um pouco a situação daquela pessoa, daquela família, que agora tem um restinho de dinheiro no final do mês para pagar uma conta a mais ou, principalmente, para comprar mais artigos no supermercado. Qual foi o efeito imediato, Emílio, Daniel, todo mundo que nos acompanha? Os argentinos passaram a comprar mais carne, que eles adoram muito. O que a gente soa como supérfluo para eles está na cesta básica. O mate, o chá do chimarrão deles passaram a consumir mais. E isso fez diferença nas famílias. Então, por isso, ajuda a explicar porque o Sérgio Massa, com essas medidas, conseguiu alcançar o Milley. As minhas apostas hoje, eu posso mudar, mas é Massa e Milley no segundo turno. Mas você acha que o Massa leva? Aí o argentino é um jegue, né? Aí podemos chamar de jeguexquistão. Como é que você vai votar num cara, num ministro da economia, que deixa a inflação a 140% e ele fala, eu vou ser um bom presidente. Eu tenho a solução. Eu vou ser um bom presidente. Agora é o seguinte, deixa eu voltar um pouco atrás. Falei que todo livro de teoria política tinha que começar com, acredite que tudo pode acontecer. E o segundo parágrafo tinha que ser o seguinte. Sabe quem é o eleitor médio? Como é que ele vota? Ele vota com o bolso. Não tem essa história de ideologia política e tal. Ele vota com o bolso. Estou escutando alguém que promete que vai melhorar a minha vida. E estou escutando alguém que me faz comer melhor essa semana. Hum, ganhou meu coração. Então isso ajuda a explicar. O Milley, nesse debate, cutucou em temas muito caros. Enquanto o Sérgio Massa, humildemente, vestiu as sandálias da humildade. Falou, peço desculpas pelo meu governo. Eu tenho parte de responsabilidade da situação. Nós vamos mudar. Me dê essa chance. E o louco. Esse Massa, o Massa é bonitão. O Massa é bonitão. Ah, mas o cara, o cara que... Ele é bonitão. Não, ele é bonitão. Mas ele é bonitão. Falar que vai salvar. Não, não importa. Mas é que o final é a pergunta... Só fazer um break. Lógico. Posso fazer um break. Então vou fazer um break rapidinho. A gente continua batendo papo aqui com o Favale. Nas redes sociais, para você seguir, é Mar Favale com dois L's. Favale com dois L's. Arroba Mar Favale. Para você seguir o nosso companheiro aqui da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. Manda bala. Mas o Favale, eu queria perguntar. Você acredita mesmo em pesquisas, depois que a gente viu aqui? Eu acredito em pesquisas, Morgado, pelo seguinte. A gente ouve aqui, os institutos de pesquisa aparecem a cada dois anos para a gente, quando a gente tem eleições. E no resto? O instituto de pesquisa, ele é uma empresa. Ele tem que sobreviver 12 meses por ano, todos os anos. Faz pesquisa do quê? Do que você quiser. Você encomenda. Eu tenho uma fábrica de chocolate, eu vou mudar o sabor. Será que esse sabor aqui vai fazer sucesso? Você contrata uma pesquisa. Então os institutos são baseados em técnicas, em métodos, que cada um tem o seu, e juram que são verdadeiros. Quem está me ouvindo, pode rir. Mas eu juro que é verdade. Vocês podem dar um Google aí. Existe um fenômeno social chamado espiral do silêncio. Que é o seguinte. Do professor Olavo falava bastante. Eu acredito num candidato, mas que publicamente ele é execrado por parte da população. Eu não vou falar para um recenseador aqui no meio da rua, porque eu me envergonho. Ele fala, em quem você vai votar? Não sei. Não, ele sabe. Mas não quer falar. Isso contamina a pesquisa. Na urna eleitoral, ali no silêncio, no escurinho da urna. Ele vai lá e vota. Olha, essa é a mudança. Ou uma das explicações da mudança. De novo, parece uma ficção que eu estou falando. Mas é verdade. Não, a gente viu acontecer no Brasil. No Brasil. No Brasil. Se você lembrar, a última eleição ficou dois anos. Sei lá quanto tempo ficou. Ficou um ano. Não mexia. Não mexia pesquisa. Não mexia, é verdade. Era dez pontos na frente, o Lula ganhava em todos os graves de todos os outros, em qualquer circunstância, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chegou o final da eleição, o que foi pau a pau, aquela eleição. Mas só a boca de urna, eles dão a certa para poder... Porque o povo esquece. Mas quando você vê, você fala, pô, já era essa eleição. Mas tem um outro elemento, hein? Isso conta, né? E ignorar que, claro, os partidos ficam salivando por aquilo. Você tem o candidato que lidera, tem X por cento, segundo, terceiro e indecisos. Puta, essa margem é enorme. É esse cara que eu vou ter que mordiscar. E na Argentina, tem uma característica igual a do Brasil. E outros nove países na América Latina. É obrigatória a votação. Então, nos Estados Unidos, é muito difícil você fazer pesquisa. Porque o camarada não é obrigado a votar. E o sistema lá é completamente diferente. Mas aqui, a pesquisa, ela vai te dando um norte, né? Na reta final, na competição, tem aquele split, né? Quem é que vai ficar com o indeciso e que até aquele minuto ou na véspera dizia Ah, eu não sou obrigado a votar, mas se eu não votar, eu só justifico e beleza, nem vou. Esse cara também muda de ideia. Existe uma parcela. Às vezes, são dois, três, quatro por cento. Que num empate técnico, esses caras fazem a diferença. É aí que tá todo mundo de olho na Argentina agora. Perfeito. É isso aí. O Favali, é bom que você não é torcedor. Você é um cara que cobre aí, já a política, como a gente tá falando. Existe aí o termo que os caras falam que é outra direita? A narco-capitalista. Existe, de fato, alguma outra direita que você tá vendo na Europa? Ou existe algum nome que vai pra esse segmento? Ou isso foi um rótulo colocado? Ótima pergunta. Obrigado. Eu, particularmente, não gosto desses extremistas, porque você não tem uma tabela pra colocar isso. Tem muito juízo de valor. Então, eu prefiro olhar um espectro que é, você tem o conservador e um cara que é mais conservador e mais pegado a pautas sociais, a pautas de costumes. Tudo bem, vamos dizer que você tem aí uma esfera um pouco mais conservadora. Agora, vou pegar essa tua pergunta pra chegar nos Estados Unidos, que ontem aconteceu um fenômeno, fenômeno, que jamais tinha acontecido em 234 anos, desde a formação do Congresso americano. O Speaker, que você ouve e você pensa que é um porta-voz? Não. Speaker é o nome dado ao presidente da Câmara dos Deputados. Quem é a maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos? Os republicanos. Então, eles apontam, fazem uma escolha interna e apontam quem é o presidente da Câmara. Até ontem, era um camarada chamado Kevin McCarthy, relativamente jovem para os padrões do Congresso americano, 58 anos. Um cara da Califórnia, isso é muito importante. Um Speaker, um presidente da Câmara dos Deputados, republicano da Califórnia, porque a Califórnia é majoritariamente democrata. Então, você tem um republicano que se destaca. Esse aí, ó. Esse aí, ó. Grisalhão bonito igual nós. Parece você. Bonitão. É grisalhão bonito igual nós. Grisalindo. Agora, ele pode, talvez, investir a sua carreira em modelagem, porque ele perdeu o cargo dele. Ele foi destituído. Nunca na história política dos Estados Unidos, que tem mais de dois séculos, isso tinha acontecido. Tá bom, a gente tá falando de ultradireita, extrema direita, conservadorismo. O que isso tem a ver? Ele foi derrubado pelos próprios republicanos. Fogo amigo. Da onde que saiu essa derrubada? Da ala mais trampista. Da ala mais conservadora, que enxergava no McCarthy, esse que aparece nas imagens, menos conservador. Mais perto dos democratas. Porque na semana passada, de novo, os americanos estavam tremendo, né? Principalmente o funcionário público, porque havia o risco do trancamento do serviço. Isso, do orçamento, do orçamento, do dinheiro. É isso. Nos Estados Unidos, significa o seguinte, se o Congresso, que é formado por republicanos e democratas, não chegarem ao acordo, ao orçamento, mas estão em setembro. Por que eles estão discutindo isso agora? Porque o ano fiscal nos Estados Unidos começa no dia 1º de outubro. Então eles têm até as 23 horas e 59 minutos do último dia de setembro para decidir o dinheiro de outubro a outubro. E aí estava uma queda de braço, como sempre acontece. E quando é véspera de eleição, putz, isso piora muito, né? O ano que vem tem eleição nos Estados Unidos. Então, a ala trampista mais conservadora, mais dura aí dos republicanos, estava achando que o McCarthy fez concessões para os democratas para passar o orçamento. Se não passar, no dia seguinte, 800 mil americanos que trabalham no serviço público. Não tem o cheque, não tem salário. Não tem salário, né? Só não para bombeiro, polícia, defesa civil, essas coisas, e hospitais. O resto, uma biblioteca, você não consegue visitar Estado da Liberdade. Ah, quero ver o Zé Colmeia no parque, não está fechado. Isso são 800 mil funcionários. O McCarthy fez concessões para isso não acontecer. A ala trampista ficou enraivecida, derrubou o cara. Então, isso vai fortalecer muito o Donald Trump no ano que vem. Porque a gente já entendeu que ele tem um núcleo duro, bem estabelecido. Que está com ele. Que está com ele e não abre mão. Tanto que derrubaram o próprio speaker, o próprio... Então, mas você vê pesquisa lá, tem pesquisa que dá 10 pontos na frente para o Trump e tem outras que dá pau a pau. Que pesquisa você vai acreditar? Isso é que é ruim de pesquisa. Mas aí, nos Estados Unidos, Emílio, o universo é diferente. Porque o americano não é obrigado a votar. São 50 estados que votam por aquele sistema de delegados. Você, por exemplo, aconteceu com a Hillary Clinton. Ela estava na frente das pesquisas, estava... Ela teve mais votos absolutos. Mas ela teve mais votos em estados que valem menos. E aí, acabou sendo eleito o Donald Trump. Que nem futebol americano. Para cada jogada tem três regras. Você vai para comer hot dog. Também, nos Estados Unidos, também... A eleição nos Estados Unidos também é chato, também. Porque a gente não entende. Muita regra. E ruim. O cara vota na garagem. Porra, com papelzinho. Não, não. Você vota na garagem. O cara monta uma urna na garagem da casa dele. Aí você entra lá na garagem. Estacionamento do Walmart. Porra, aquilo lá não existe. Então, lá você aposta em quê? O que você vai apostar? Bom, no Trump? É o seguinte, é muito difícil o Trump não ganhar. Também estamos longe, hein? Vai ser em novembro do ano que vem. Ainda os partidos sequer definiram os candidatos. Mas muito difícil, muito difícil. A não ser que haja uma hecatombe. Não seja Trump versus Biden. Isso vai ser muito ruim para a democracia americana. Em dois sentidos. Pela primeira vez, em 238 anos. Porque a alternância de presidência nos Estados Unidos é mais velha que o Congresso americano. Pela primeira vez, em 238 anos, nós vamos ter a repetição da chapa. Dois candidatos vão se reenfrentar. Isso é meio que um retrocesso da democracia. Porque você não tem renovação. Fica no mesmo, cara. Os dois partidos estão com uma crise de identidade. Então, mas você não acha que isso é... Porque o Putin... O Putin é malaquia. Putin eterno. Putin eterno. Putin eterno. Putin eterno. Desde 99, 2000, o cara estava... O Putin, ele falou assim, quando começou a rede social, Facebook, ele falou, Isso vai destruir a democracia do Ocidente. Pode deixar que isso vai destruir. Porque o que acontece? Um fenômeno que a gente vê nos Estados Unidos, a gente está vendo aqui, tem dois polos. Certo. Certo? Tem dois polos. Com a pilha. Esses dois polos, eles querem só eles decidir. Sim, sim. Porque aí não aparece ninguém de fora. E não cria ninguém. Então sempre vai ficar com eles. Os dois polos só vão criando pra eles. O que eles determinaram. Então você cria um inimigo, eu crio você como inimigo. Mas as opções do meio são também bem banana, né? Ninguém entra no meio. O problema é a opção do meio. Não é que é banana. Não cresce. Não sobra. Não deixam crescer. Não deixam crescer. Ninguém entra no ringue. Não deixa. Ninguém entra. É a terceira via. Não deixa. Não tem. Não tem. Aqui a gente viu um fenômeno que foi Jair Bolsonaro, né? Quebrou uma hegemonia IPT, PSDB e tal. Desculpa te interromper, mas na Argentina, esse fenômeno é o... É o Javier Pirei. Exatamente, se repete. Que vai acontecer igualzinha em 2002. Esse aqui, esse é a terceira via lá. Exatamente. Que era alguém fora dos dois grandes núcleos, né? O peronismo e a direita conservadora. Agora a questão é quando acontecem esses fenômenos, Emílio, qual vai ser o resultado? Sim. Porque é o seguinte, você tem a promessa do candidato e o que ele consegue fazer quanto eleito. Isso chama governabilidade. Opa. O Milley vai ter governabilidade dentro de um congresso, vindo como outsider? Ele vai ter maioria? Por isso que a segunda volta, como ele chama lá, o segundo turno, vai ser tão importante. Pra mim, eu apostaria dinheiro agora. Posso perder, mas vou apostar. Javier Milley contra Sérgio Massa. Patrícia Buriti, que é essa direita conservadora, apoiada pelo último presidente de direita que a Argentina teve, que foi o Maurício Macri, ela vai ficar com quem? Mas muito, muito, muito provavelmente com o Javier Milley. Claro. Vai dar governabilidade pra ele. Porque esse apoio vem agregado ao partido da Buriti dentro do congresso. A situação dele melhora. E se der uma terceira alternativa, for para o segundo turno Massa e Buriti? É pouco provável, mas não é impossível. O Milley vai ficar com a Buriti, muito provavelmente. Mas isso vai agregar ou vai tirar a capital político dela? É sempre um jogo de xadrez, né? A gente tem que olhar a foto agora. É Milley e Sérgio Massa. Se ele ganhar o apoio da Buriti, o que é muito, muito provável... O Macri já sinalizou já. Ele vai ter uma governabilidade. Aí ele consegue botar em prática o que ele está prometendo. Voltando ao debate que aconteceu no final de semana passada na Argentina, o que é raro, é a terceira vez na história eleitoral da Argentina que tem um debate. Eles não tinham essa tecnologia. Eles importaram do Brasil. Tanto que foi uma equipe brasileira, há três eleições atrás, ensinar as TVs a fazer o esquema do debate. Ele prometeu o seguinte. Vou enxugar o Estado. Vou diminuir para cinco ministérios apenas. Vou acabar com as autarquias. Vou privatizar. Vou exonerar o funcionalismo público. Perdão. Funcionalismo público. E vou enxugar a máquina. Beleza. Promessa. E o sindicato? Cadê? Como é que ele vai lutar com um país muito... Tanto o benefício social que tem na Argentina que já foi adquirido. Não, mas não é muito sindicato. Por exemplo, que nem aqui, né? Aqui tentaram fazer essa greve aí. Greve política. Sim. Com certeza. Não pegou por quê? Porque o sindicato já vem diminuindo desde o Temer. Então você tem seis anos que os caras estão enfraquecendo e enfraquecendo. Agora eles estão fraquinhos e querem voltar ao sindicato. A população já vê e fala, não, não interessa. Eu quero o teu trem para eu trabalhar. E as empresas privatizadas estavam funcionando. Também. Esse é o lance. E só que na Argentina tem sindicato que você não imagina. Os caras param aquela Avenida 9 de Juli lá. Eles põem as barraquinhas. Eles param a Avenida e acabou, meu amigo. Agora, Favalha... Só deixa eu desculpar, Morgato. Vamos lá. Onde que eu queria chegar? Assim como no Brasil, na Argentina também tem um centrão. Na hora que você diminui o número de ministérios e autarquias, pra quem você vai dar pros seus afiliados políticos ali em nome de apoio dentro do Congresso? De novo, voltam ao termo governabilidade. Bom, por enquanto estamos aqui no campo das apostas, né? Milet eleito, ele se torna, sai do perfil de candidato e passa a ser presidente. Como é que ele vai tocar? São outros 500. Então, mas o que eu fico pensando é assim. Eu acho que esses fenômenos de Milet, de Bolsonaro, esses caras que... Trump. Eu acho que as pessoas já não acreditam mais no partido. Porque foi tanto tempo ouvindo conversa. Porque o próprio Churcho, o Churcho falava o seguinte. O que o político faz? Belos discursos e promete a esperança. Tanto tempo que a gente tá ouvindo político que vem com esperança, que vai não sei o quê, o pai dos pobres, o outro que vai fazer isso. Aí você fala, pô, esse cara não fez nada pra você. Aparece alguém falando exatamente pra você o teu próprio. Você fala, pô, esse é o cara. Claro. Falando palavrão, o cara mais engraçadão. Humanizando, vestido como não sei o quê, que ele não representa. Você fala, pô, esse é o cara. Só que aí o que acontece? Esse aí também frustra. Onde é que vai parar isso? Pois é. Como é que a gente vai encontrar um jeito, né? A gente, que eu digo, é o cara que vai votar. O cara normal. O cara normal que vai falar, pô, esse aqui... O Milley fez quatro promessas pesadas, hein? Ele falou, se vocês me derem 20 anos, eu transformo a Argentina na França. Se vocês me derem 25 anos, eu transformo a Argentina na Alemanha. Se vocês me derem 35 anos, eu transformo a Argentina nos Estados Unidos. Só que, 35 anos do poder, ele tinha que ser eleito oito vezes. E essa, mais oito. Não existe isso, né? A não ser que ele transforme a Argentina numa criatura. Pô, uma promessa do cara. É o putz, ele quer ficar 40 anos. Não dá. Quem tá ouvindo, não fez essa conta. Falou, putz, finalmente. Eu escutava do meu avô, do meu pai, que a Argentina vai ser o país do futuro. Esse cara vai trazer o país do futuro. Nós estamos numa quarta geração que escuta essa história. Olha, em 1910, pô, tudo bem, faz um século, né? 113 anos agora. Em 1910, a Argentina era o país mais rico do mundo. Sim, cara. Tinha uma expressão na França, em francês, e na Inglaterra, em inglês, obviamente, que é, olha esse aí, ó, é rico como um argentino. Era uma expressão na Europa. Os caras perderam tudo. Hoje, você tem a maior taxa de juros do mundo. Eu tô contando um país que nem a Síria, que tem uma guerra civil de 12, 13 anos. Nem na Síria você tem uma taxa de juros desse tamanho. É um país em ruína. Então, eu tô chegando em quatro gerações, né? Do bisneto, do neto, do pai, do avô, que, pô, eu escuto que a gente tem potencial pra ser uma potência, mas essa potência nunca chega. Ele tá prometendo transformar a Argentina nessa ordem. Na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, né? Em grandes potências financeiras, tecnológicas. Agora, pra cumprir, vai ser outra coisa. Agora, o Favali, e essa atuação aí do Lula na operação de emprestar um bilhão lá pra Argentina? Inclusive, o Milley postou falando, ah, os vermelhos tão ficando malucos. Como que você enxerga isso daí? Porque a Argentina não tinha crédito. Fizeram via FMI. E aí, como que a gente fica nessa história aí também? Bom, é uma aposta, Morgado, que é o seguinte, pode ser um empréstimo a fundo perdido, mas eu não tô fazendo nenhum proselitismo aqui, defendendo ou atacando qualquer que seja presidente do Brasil. Fosse o Lula ou o Bolsonaro ou qualquer um terceiro nome. Mas a questão é que hoje a gente tem um núcleo aqui de comércio muito importante na América do Sul, chamado Mercosul. Sem querer desmerecer os nossos hermanos, vecinos, paraguaios e uruguaios. Mas o Mercosul só funciona por causa de Brasil e Argentina. Os quatro Mercosul, Uruguai, Paraguai e Brasil e Argentina. Mas o grande pilar de sustentação é Brasil e Argentina. A nossa indústria automobilística, eu tô citando uma só, isso se repete em outras dezenas de exemplos. A nossa indústria automobilística, ela depende de uma via direta com a Argentina. Você entra numa concessionária aqui na capital paulista ou em qualquer outra cidade brasileira e compra um carro, até de perfil popular, tá lá. Você vai pagar o imposto e vem no documento do carro, produto nacional. Ele foi construído em Córdoba ou em Mendoza e vem pra cá como se fosse um produto nacional. Isso é o Mercosul. Criou-se aí nos últimos 20 anos, pelo menos, quase 30, uma relação simbiótica da indústria automobilística. De novo, isso se repete em outros exemplos. Então, o Brasil emprestar um dinheiro pra salvar a Argentina significa que é no salvar também. E esse é um empréstimo vinculado ao seguinte, Morgado. Eu vou sustentar um país que tá quebrado pra garantir que os empresários argentinos continuem pagando fornecedores brasileiros. E numa aposta. Porque hoje... Mas não vão pagar, amigão. Já estão lá no FMI. Mas é a segunda vez. Se não pagar, quem paga é o trouxa. Quem paga é todo mundo com a Venezuela. Quem paga é a turma toda. Pode emprestar. Só do nosso, velho. Mas é isso. É diferente de emprestar um dinheiro, um volume gigantesco, né? Num valor como se levantou, na casa do um bilhão, pra um país que a gente não tem relações comerciais tão fortes. Milley também fala isso. Vou quebrar com o Brasil e com a China. Milley. São os dois maiores parceiros comerciais da Argentina. Nessa ordem. Brasil e China. Quer dizer, é como se você falar pro Messi, ó. Vou te arrancar as pernas e continua jogando aí. Então, mas isso é conversa. É. Isso é conversa de palanque. Pois é, também acho. Então. Mas é o que o Lula fez e a gente não acreditou também. A turma que fez o L embaixo da mesa. Falou, não, isso é papo de... Isso é papo de palanque. E aí, ó. Olha o que tá dando. É isso aí. Muito bem. Tem mais perguntas? Eu quero um assunto polêmico aqui, cara. O negócio é o seguinte. Não deu certo o sistema de migração em nenhum lugar do mundo. Isso é polêmico. A gente tem os Estados Unidos agora com o México, que você pode comentar. Claro. E depois você pode aproveitar pra falar da Europa, porque abriu, né, e não deu certo. A gente vê que não dá certo. E aí? Pois é. Falando de Estados Unidos e México, tô falando de uma fronteira seca aí, que é um problema e uma solução pros Estados Unidos. Por que que isso ficou importante? Porque os Estados Unidos tão fazendo uma campanha pra evitar a imigração latina pros Estados Unidos, que eles meteram até o Kiko do Chaves. Sim, mostramos aqui. Né? Meteram até o Kiko do Chaves dizendo, ó. Não é que ele dizia, não venham pros Estados Unidos. Venham de uma maneira legal, falando, não atravessem ilegalmente. Por quê? Tem uma fronteira ali, tem vários... A fronteira é muito porosa entre México e Estados Unidos por causa de vários desertos ali. Certo. Principalmente no Novo México, no Arizona e no Texas. Só que tem um ponto de travessia que ele é, ora, perigoso e ora ele é pseudo-seguro, que é pelo Rio Bravo. Então, agora, começa a mudar a temperatura. Os coiotes. Né? Os coiotes aproveitam que o rio fica mais... menos caudaloso e eles atravessam as pessoas pelo Rio Bravo. É um rio que dá pé, então as pessoas atravessam a pé. O problema é que quando sobe a água de repente, arrasta uma multidão embora. Tem chegado na margem mexicana do Rio Bravo mil pessoas por dia pra atravessar. Mil pessoas por dia. Eu queria aproveitar o comentário do Daniel aqui pra desfazer um falso cognato. Também não vou fazer nenhuma campanha contra ou a favor de nenhum partido americano. O Trump pega o microfone e fala, eu vou construir um muro. Eu vou fazer de tudo pra evitar imigração, né? Nada dos ilegais aqui e tudo mais. E aí, isso fortalece a campanha dele porque cola muito bem entre os republicanos, parte do eleitorado desse indecisos dos Estados Unidos gosta de ouvir isso e atrai votos. Os confederados. Você quer dizer os confederados. Mas são os democratas, são em governos democratas que essas barreiras são mais efetivas. Agora, os Estados Unidos acabaram de bater um recorde mensal de capturas dessas pessoas que atravessam do México para os Estados Unidos, vindos da América do Sul, da América Central. O que eu quero dizer é o seguinte, que efetivamente os democratas, quando tem um presidente e agora é o Biden, eles têm uma política muito forte ou uma eficiência de captura. Mas fica para o discurso dos republicanos, sendo eles o governo que mais repele esses imigrantes. Eu lembro do Barack Obama, que foi então o presidente antes do Trump e cujo vice era o Joe Biden, que houve um aumento muito significativo, também um recorde, no aumento de policiais da fronteira, no que se chamava ali de um muro invisível, mas de policiais. Então, as políticas democratas anti-imigração são muito efetivas, são muito fortes, mas o discurso sempre recai para os republicanos. O Biden faz um discurso mais doce, de acolhimento aos imigrantes, mas na prática não é muito bem por aí, não. É, o mundo está sofrendo. Você vê a Suécia? A Suécia, os caras... A Suécia... O que é aumento? O que é aumento? Da Síria, da Síria, do Iraque. E a Suécia, o sueco, ele se acha muito superior. Eu falo porque eu tenho... Tenho um encasado. Somos todos europeus. Nórdicos, nórdicos, escandinavos, nós vemos vocês como, sabe, é uma sociedade muito curiosa, vocês brasileiros. Tropicais, tropicais e exóticos. Tropicais e exóticos. Então, se você vier para cá, evidentemente, você vai se aculturar, porque nós somos superiores. Então, eles tinham essa ideia, que eles, qualquer pessoa que for para a Suécia, vai virar um sueco, rapidamente. E não virou. E hoje eles têm as gangues. Nunca se teve tanta criminalidade na Suécia. A direita ganhou e agora eles falaram, nós vamos destruir as gangues. Só que eles... Você vê um sueco falando, ele se enfraqueceu. O povo sueco se enfraqueceu pelo imigrante que vai lá e teve toda... Teve escola, teve todas as vantagens que o sueco tem. E hoje eles estão enfraquecidos e estão se virando com droga e com gangue. E aqui a gente quer liberar droga. Mas essa é a pergunta que eu fiz. A gente quer liberar droga aqui. Eu sei. Mas a pergunta é... Se a Suécia... Você abraça ou não? Um refugiado. Porque esse discurso foi o discurso bonito da Europa. Vamos receber todos. E está acontecendo isso. A questão é que é um problema da nossa era. Jamais na história da humanidade... Ah, para que exagero. Não. São dados estatísticos. Jamais na história da humanidade. Ah, é muito longa. Vamos pegar a sua história contemporânea. Depois de 1789, jamais houve tantos refugiados no mundo. Nem na Primeira Guerra Mundial. Nem na Segunda Guerra Mundial. A população mundial é muito maior hoje. Mas o fluxo de pessoas... Imagina, o Brasil na Copa de 70 eram 70 milhões de pessoas. 90 milhões em ação. Mas acho que a colocação dele é que o mundo está bagunçado. Está bagunçado. É um problema que tem que ser resolvido. Mas em relação a isso... E voltando um pouco o negócio da Argentina... Não, não. É porque você falou do empréstimo. O molde do empréstimo da Argentina e do Brasil é aquele molde que a gente fez com Cuba. Que fez com o Venezuela. Se os caras não pagarem... Quem paga é a carta. Usa o fundo do trabalhador. Ou seja, é assim... Eu te financio com o dinheiro do Morgado. Perfeito. Então o Morgado paga lá, viu? É, eu que pago, né? Mas eu preciso voltar a esse dado que é muito... Porque isso, assim, me parece que não é um objetivo para... Muito do brasileiro. Assim, pô, a gente tem problemas aqui. Você fica dando dinheiro aí para o empresário lá... Mas, de novo, Samy, a gente não tem um fluxo comercial com Cuba. Mas não chega nem a faísca... Eu entendi o que você falou. A gente tem com a Argentina. Não, tem sim. Tem muito grande. É muito grande. A Argentina deve ser o quarto do Brasil. A desculpa é melhor. Para a Argentina, a desculpa é melhor para poder... Não, não é. Porque a Argentina, ser querendo ou não, tem um comércio. Sim, mas essa é a desculpa, é a melhor. É a mesma. É que não dá para passar pano para Cuba. Mas para a Argentina dá com esse fator aí de ter... Não, mas, Morgado, é um fato concreto. Desculpa, é isso. A gente sabe que o governo favorece a companheirada só. É isso. Só que é concreto. A gente tem essa questão comercial com a Argentina. Só e Cuba? E a Venezuela? E a gente sabe que eles mandam dinheiro a rodo e... Só que para a Argentina tem como passar um pano. É isso. Não é passar pano. É pensar na possibilidade. Tudo você precisa pensar na possibilidade. Eu não havia pensado nessa possibilidade. Eu havia pensado na possibilidade que o Sam me falou. Pô, vai emprestar para a Argentina. Não vai receber. Você não está pagando. Calma, calma. Mas faz sentido você emprestar dinheiro para quem está precisando, para você conseguir manter o mercado comum, que é bem o mercado comum. E qual o sentido de emprestar dinheiro para Cuba, para a Venezuela? É igual a Alemanha. Ou seja, pegando o retrospecto, a gente sabe que é esquema da companheirada. A Alemanha financiou a Europa inteira em um determinado momento. E os Estados Unidos fizeram isso que chamaram do plano Marshall. Com o México. É, segue o líder. Você quer ser o líder. O país rico tem para emprestar, né? O problema é que a gente está quebrado. O problema é a gente emprestar. Não, mas nós somos os mais ricos entre os pobres. Isso é muito importante. A gente é tipo o Kiko no Chaves. Preste atenção. O Brasil é o mais rico entre os pobres. Por isso, que na sua vida, para você não se sentir uma pessoa triste, você tem que andar só com pessoas menos afortunadas. Mas a gente é o mais pobre. Porque aí, vejam vocês, a gente pode emprestar o dinheiro para os mais pobres. Porque nós somos mais ricos. É o Sam andando com a gente. É isso aí. É igual você com a Sam. Você faz isso para equilibrar-se. É igual a porra. Por fim, essa é a teoria do racismo aí que está rolando dos argentinos contra os brasileiros. Ficam chamando o brasileiro de macaco, mas não tem dinheiro para comer uma banana. Então, é isso aí. É isso. Muito bem. Bom, queria agradecer a presença ilustre. Faltou alguma coisa? Falamos de tudo, né? Faltou o quê? Tem guerra, hein? Sim. Só para sair dele. Só para sair dele. Muito bom, Favali. Tem guerra, hein? Tá. Vocês estão sabendo? Porque é o seguinte, nas últimas 24 horas, um amarelo piscante da OTAN dizendo o seguinte, ó, está acabando a munição dos ucranianos e a OTAN, os países da aliança, estão dizendo, então, está acabando a minha reserva para emprestar também. Em outras palavras, é, Zelensky, estamos com você em preces, estamos torcendo. Está todo mundo com a sorte, irmão. Então, a gente é mais com você e menos com a gente. Então, mas tem outro detalhe também. Porque, o que é essa guerra? É uma guerra maluca, né? É uma guerra avulsa. As sanções agora estão começando a fazer efeito na Rússia. Até então, não tinha todo esse efeito. Então, você vê. Hoje, a Rússia está muito pior. Está muito pior. Deu uma enfraquecida boa na Rússia. Então, eles estão jogando com isso, né? Voltamos ao que o Sam me falou, quando citou o meu nome. Barril chegou naquela marca perigosa dos 100 dólares de cotação diária. Isso é o básico do oferta e procura. Opa. Vai aumentar a procura por causa do inverno. É que a gente fala em petróleo para a Europa, calefação. Mas a Europa usa combustível para gerar eletricidade. A Europa Ocidental não tem hidrelétricas. Ou eles vão pela energia nuclear, que aí a França e a Alemanha têm essa tecnologia. A Ucrânia tem uma parte. Mas o resto queima óleo diesel para gerar eletricidade. Fala para Frankfurt, que é o coração da indústria alemã, a maior economia da Europa, dizendo, ó, vai acabar a eletricidade aí. O que a Volkswagen faz? Então, eles precisam do petróleo. Vai aumentar o consumo. Vai aumentar o consumo também por causa da calefação. A Rússia, opa, estou produzindo menos. Eu preciso para o meu próprio território. Vou mandar menos. Isso vai desbalancear. Essas são as sanções. As sanções vão começar a fazer efeito nas duas pontas. Porque até o ano passado, a guerra já passamos de um ano e meio. Até o ano passado era o seguinte. Alemanha, maior economia da Europa. França, segunda maior economia da Europa. Vai segurando aí. Não, dá para segurar porque eu tenho reserva de gás. Tá bom. E a reserva? Está acabando. Está acabando. Os Estados Unidos prometeram ajudar, mandaram aí uns navios com gás. Isso é uma logística muito complicada. Está piorando. Agora a água vai começar a bater nas nádegas. Opa. Na hora que começar a esfriar. E aí isso é de novembro para dezembro. Mas você fala o que? Você fala da comunidade europeia? Vai ficar sem combustível. Então, já aumentou cinco vezes o preço do... Na França. De calefaz. De energia, né? Energia. Com as reservas. Agora essas reservas, elas estão acabando. Porque a Polônia, por exemplo, e também eu lembro da Europa e da França. Não, não. A gente tem aí para mais um inverno e talvez para o próximo. É que essas previsões dependem da meteorologia. Se for um friozinho legal, dá para levar. Agora, se de repente houver um fenômeno que derruba as temperaturas, as médias históricas, por exemplo, você usa mais calefação. A indústria precisa de mais combustível. E aí essa conta não chega no final, não bate. Você sabe uma coisa, Favalli? Espera aí, calma. Ah, eu sei. O seu papo está tão bom. Você vem com... Então, um break para o Delari agora, vai. Faz o break para o Delari para ele parar de encher a paz. Break para você, Dedê. Aí, pronto. Break da voz. Você sabe o que dá mais tristeza, né, que a gente fica falando e tal? É do povo ucraniano. Sem dúvida. Porque a gente fala, não, subiu... O cara não tem a menor culpa daquilo. Não, não tem a menor culpa. Está no rolo lá. Está no rolo. Energia, cara. Os caras estão cortando árvore. Isso mesmo. Para esquentar a casa. Loucura. Aquele inverno na Ucrânia, que não é... A gente sabe que não é um inverno. Não é brincadeira. O cara está vivendo, está voltando ao passado, cortando. Com o machado, cortando o árvore. Para esquentar e comer sopa. Faltando daqui a pouco água. Não tem nada. Não tem energia, não tem nada lá. Esse é o problema, Daniel, Emílio. É o seguinte. Esse é o problema emergencial. Que acaba a comida, acaba a energia, acaba combustível. Agora, a médio prazo, nós estamos falando de crianças que não estão indo para a escola há um ano e meio, de gente que precisa de tratamento médico. Porque é o seguinte, né? Qual que é o índice de incidência de câncer na Ucrânia? É X milhões de pessoas por ano. Não é que o câncer combinou, olha... Isso, está na guerra, paramos. Paramos, não. São pessoas que precisam de um tratamento médico, imodiálise. Meu Deus. Ah, o hospital não existe mais. Infraestrutura, a última conta, que é antiga, ela tem pelo menos, quando a guerra completou um ano, e a gente já está para um ano e sete meses, a última conta é que um terço, 33% da infraestrutura da Ucrânia, virou pó. Entre estradas, ferrovias, a indústria propriamente dita, portos, não tem mais. Pô, quanto tempo vai levar para reconstruir? Depende do dinheiro. Se for um mega investimento da Europa Ocidental, mais uma geração, uns 30 anos. Pouco dinheiro, você põe um século aí para a Ucrânia. E a Ucrânia também não era tudo isso, né? Já vieram pós-guerra. Mas o problema é que a gente não vê um fim nisso. Não vê. Porque se você vê, você fala, não tem um fim. Por quê, pô? Para o Putin também morrer soldado, tranquilo. Ele não está nem aí. Tranquilo, pô, o Exército Vermelho, há quantos morreram na Segunda Guerra. Não tem problema, põe lá a turma. Pô, eles iam de cavalo, bicho. Sim, sim. Mas tem alguma possibilidade? Na Segunda Guerra, o Exército Russo ia de cavalo. E aqueles canhões antigos, aqueles de carroça. Cavalo. Eles enfrentavam lá o Exército Alemão, que era o Exército Alemão. Os caras iam de cavalo morrendo. É cultural, cara. É, bicho. Ele não está nem aí. Não está nem aí. Tem alguma chance? Não tem chance. Nenhuma. Nenhuma. Mas também não vamos resolver o problema. Agora ele... O problema do mundo... Cervejinha. Nós não vamos resolver. Boa. Que aula, hein? Você gostou, né, Dedê? Não, você pode falar de qualquer assunto e volta da Argentina. Qualquer assunto. E se a gente não souber, a gente inventa. Exato. É isso. Não, não. Eu não. Não, não. Se a gente não souber algo, a gente inventa. Sim. Não é? Dá para inventar. A gente inventa. É isso que eu ia falar, da Coreia do Norte também. Não, estou... Ô, Favale, queria agradecer mais uma vez. Obrigado. Ele quebra o galho aqui para a gente, nosso companheiro aqui da Jovem Pan. No sábado, às nove da noite, você tem toda essa geopolítica, você vai entender tudo o que está acontecendo no mundo. O Instagram do Favale é marfavale, com dois L's e ir no final. Marfavale, arroba, entra lá para você seguir e conversar com ele. Obrigado, viu, Favale. Obrigado. Eu volto, ó. No primeiro turno eu vou estar lá em Buenos Aires. É, é, direto. Então a gente bate um papo aí. É, agora, quando que é? É 22. Domingo tem outro... Debate. Outro debate, né? Sim. Aí tem o primeiro turno. Sim. Pô, entra de lá. De repente a gente combina. Só ligando. Vai lá. É, mas é domingo. É domingo. A gente faz uma materinha para a gente. A gente combina. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Muito bem. Vamos agora ao nosso convidado de hoje. Tem vinheta? Com vocês. Não, não tem vinheta. O grande craque do Brasil. Exatamente. A partir de agora. Isso. A nossa fera. Muito bem. Quem é? O homem e a lenda. Aí. Vanteta. Fala, Vanteta. Velho. Velho Vanteta. Porra, boa. Quem vai ser o presidente do Corinthians? Fala logo. Primeiro. Nossa, anota. Quem vai ser o presidente do Corinthians? É você. Boa tarde. O papo tá lá tão bom. Ele tá tomando aula ali de história, geografia. Você viu? E o que a gente inventa? A gente veio pra cá pra falar agora, que que bengado é mais esperado? E o que a gente inventa? Inventa que sabe, né? A gente inventa. No papo ali, eu tava olhando, eu digo assim, porra, eu acho que o Thanos tá certo, sabe? Ah, boa. No filme lá, ele ganhou 23 super-heróis e queria matar metade da humanidade pra gente Tá certo. Tá certo. Tá certinho. Mas você manja muito de geopolítica. Opa. Emborou. Emborou. Eu fui que era. Manja muito. Fazer a vodka sozinho. Não. O time que... Tá falando da Ucrânia, o time que era. Tem um fim em cada continente. O time que era com 96 pra jogar pela Liga dos Campeões, contra o time que era. 15 graus abaixo de zero, bola pintada de cor de abóbora, jogava de tênis. Cara, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. Tive uma oportunidade de conhecer o... Mas você não jogou lá. Jogou no Brasil. Não, joguei contra, só fez vídeo. Marcando o... Sabe o Tchenko lá, né? Tchenko. Jogou contra. Joguei contra. Jogava muito. Diz que os caras lá dão meio... É tudo meio máfia, né? Os donos desses times aí, desses... Dínamo de Kiev, é tudo meio zoado. Na própria Holanda tem muito russo, né? Morava em Dove. E aí o leste da Europa é da hora. Você tinha medo dos russos? Hã? República. Não, eu sempre procurava o leste da Europa, as mulheres, né? Sim, sim. Eu tinha essa preferência. Aí você sabe o que funciona na Europa. Tem alguma... Como é que funciona? Tem alguma... Aí o afrodescendente de origem indiana, radicalizado no Marroco, deitava e rolava. A turma gostava do Vampire. E elas gostam, né? Elas gostam do brasileiro, assim. Você sabe quem elas... Põe a moeda no bolso e trouxeram da G Magazine. Põe a moeda no bolso. Não, não. Você sabe quem elas... Nós europeus temos as... Seu Vampire. Mais escandinavo. Você sabe quem elas acham? Um tesão de homem. Um tesãozinho. Você sabe quem? O Luiz Caldas. Ah, não. Meu Deus. Eu queria ser uma pele... Você vai lá, você vai pra... Sim. Você vai... Bélgica. Vai pra cidade de Bum. Qualquer lugar, você pega uma foto. Você pega uma foto. Eu ia com a foto do Luiz Caldas. Ele falava, ó, é meu irmão. Eles gostam, né? Aí, ó. Mas as mulheres... As mulheres... Meu conterrâneo. As mulheres amam Luiz Caldas. Carrapicho também. Mas na Holanda, como... Chimbinho. Veio aqui, né? Invadiu, colonizou aqui. Suriname. Isso. Então, tinham muitos negros também, né? Então, já era... Dentro da Holanda, é muito... Sim. Sim. Ô, Vampir. E o Corinthians, hein? E o Corinthians? Aí, tá uma fodida. Por quê, hein? Por quê? Marcos André, Vampir. Por que que você mandou? Não, falando sério. Ontem, quando eu saí aqui da jornada, terminou o jogo. Preliminário tudo. Vai chegar a Copa do Brasil do ano que vem, por causa do Palmeiras ou do Red Bull. Senão, não tinha nem vaga. Na Copa do Brasil, que agora mudou. É pelo... Pelo que você faz na competição estadual. Pelo campeonato estadual. Aí, eu pensando. Pô, faltam 13 jogos. Olha os 13 jogos. Contra três mineiros. Vai pegar ainda o Atlético, o Américo e o Cruzeiro. Pega o Inter e o Grêmio. Atlético-Puranaense e Curitiba, Cuiabá, Bahia, Santos e Red Bull Bragantino. Flamengo, Fluminense e Vasco. Tem o Américo também, né? Tem o Américo. Já falou, já falou. Só não vai pegar o... Você não vai pegar o Cruzeiro. Mas por que você mandou o Luxemburgo embora? Professor. Professor. Ó, eu acho que os caras dão um tiro no pé assim, ó. O Tite tá na pista. É isso aí. E o Tite, né? Pegando aquela elegância. Tudo. Não, eu não trabalho com quem tá... Contratado. Contratado. Então, vamos mandar embora. Quem não precisa de dinheiro? Manda embora. Manda embora. Agora quero ver o que ele vai falar. Mas o que o Luxemburgo falou? Ele não fala nada, né? Ficou na moita. Ficou. Eu sei que teve uma discussão acirrada com o Alessandro e com o Duílio, né? Ele disse... Multa. Cuspiu com abelhas africanas, né? Ó. E a filha do Luxemburgo também deu depoimento, né? É? O que ela disse? Meu pai estava trabalhando no covilho. Então, tá... O bicho tá pegando lá. Imagina só se o Corinthians não gasta aquele jogo do Botafogo. Taria um ponto na zona de abaixamento. É. O Botafogo ainda bem que ficou com 10 no começo do primeiro tempo, né? Você teve que engolir o São Paulo, que você fala tão mal aí que você... Não, não. Ele não fala mal, não. São os mais carinhosos. Não, ele falou carinhosos, lógico. Mas aí... Sim. Toca no Caleri. Caleri. Mas eu sou culpado, viu? Por quê? Por quê? O Caleri tava vivendo um momento de instabilidade no relacionamento, tava separando. E eu dei um conselho pra ele andar com a Arboleda, cara. Putz. Falei, converse com a Arboleda, converse com o Rami Rodrigues e com o Luan. Não vá com o Lucas, que com o Lucas é tudo certinho. E ele foi e voltou a fazer gol. Aí, pronto. A alegria da balada traduz os campos, hein? Você se separou da mulher e tá triste. Vai conversar com o Lucas? Com o Pato? Não vai ter graça. Converse com a Arboleda que ele vai te falar. É. Vai te levar no lugar certo. Ele foi e voltou a fazer gol, cara. É. Tem que ser lugar... O Pato foi eu. Dentro e fora de campo. O jogador, ele merece ter alegria. Ele dá tanta alegria. Sim. Eu não entendo. Eu não entendo porque... E fora do campo. Porque o jogador tem que ser igual a um. Tem que ter essa rigidez. Por que, hein, Vampeta? Eu tive um problema sério quando eu jogava com a Gavião e Rafael. Hoje a gente tá todo mundo bem. Eu falava assim... Quando vocês... É tudo Corinthians, né? É. Quando vocês pedem o carnaval, viram aqui invadir pra bater em vocês. Porra, deu uma merda no cara. Os caras invadiam. Ô, Vampeta, peço atenção. Muita respeito com a camisa do Timão. Ai, que bom seria se o Vampeta faltasse para o Bairro. Mas é ruim pra caralho, né? Luiz Calda, Daniela Mestre, Praia. Ô, Vampeta, mas isso aí tem que acabar, né? Você viu ontem, depois do jogo, a torcida foi lá, né? Foi lá. Você viu na Colômbia que mataram o presidente do clube lá? Que perdeu o negócio? O cara não meteu bala no cara. Lembra da Copa do Mundo, aquele zagueiro? O Escobar. Que o pessoal falava que não tinha nada aqui. Teve a ver com a Copa. É, se pode... Porque isso aí vai escalando, entendeu? Vai escalando. Não, isso, isso não tá só aqui, não. Tá no mundo todo. Se você pegar... Por exemplo, eu vivi quatro anos no futebol holandês. Agora o Ajax não jogou, porque a torcida invadiu pra pegar os jogadores. O jogo teve que recomeçar. Na Holanda também tá tendo... Tá votando índice de violência também no futebol. Será que é rede social isso? Eu acho. Ah, é rede social, né? Porque você chama mais gente, o cara faz uma live, sabe onde tá, tem engajamento. Antes o cara xingava, não sabia o que tá acontecendo. Tá votando no mundo todo essa violência. Eu acho que é rede social isso aí. Os caras ficam dando muita corneta, né? Muita corneta. Irradiavaz. O cara vai pra gravar, entendeu? O cara vai lá e pega o cara lá no motel, com vampeta, na suruca. Ainda bem que eu, quando jogaram, não tinha essa porra. Era bip ainda, né? Já pensou? Você recebeu uma mensagem. Ah, o teletrin. Não, mas a violência tá votando mesmo. E eu não duvido, hoje à tarde ou amanhã, ter protesto lá no... Do Corinthians, né? Porque o Corinthians pega o Flamengo no sábado. Sim. Não, porque vai ter votação aí pro próximo presidente. Que tem a turma do Andrés, que é o... É, que é o André Luiz, né? André Negão. Isso, que é o Negão, né? É, e o Augusto Melo, que é da oposição, e ele perde a eleição passada por 148 votos pro do Hilo. Se você pegar 148 votos e dividir por 2, né? Se você me desse 75 votos, eu ganhei a eleição. Quer dizer, ele perde a eleição por 75 votos. Aham. Mas tá todo mundo lá, então... O que você acha que leva? Com o Corinthians indo mal que nem tá, a oposição só vai crescendo mais, né? Mas diz que quem manda lá é o Andrés. Mas o Flamengo também não... Você não pode falar também? Quer enceradeiro ou eu dou pra você? Ó, esse negócio de ser herói... O ser herói não tá com nada, né? Se tiver guerra, convocar, eu corto os dedos, eu não quero dar... Você toma uma cervejinha e fica... Você corta o menino. Você corta esse aqui. Eu tô falando de guerra agora. Sabe quantos ucrinianos morreram? Ah, foi pra lá e os caras daqui a pouco... Vai tá tudo amigo de novo. É, tem brasileiro que foi pra Ucrânia. Teve um que foi pra pegar a mulher, que perdiu uma data. Isso aí. É, isso aí. Esse se deu mal. Esse foi malaco. Teve outro que foi se alistar e a família tá chorando. Não, esse negócio de ser herói não. Ah, mas então quem vai pra guerra? Eu não vou. Não. Não, então vou passar em ceradeira mesmo. Mas eu tenho uma estátua lá no memorial. Quero que a minha história fique lá bonita. Essa história é lógico. Não tomo posição político dentro do clube. Agora do campo eu falo, né? No campo tá jogando muito mal, tá ruim demais. Mas a política prejudica, né? O futebol. Eu falo assim, sempre assim. Eu tenho uma empresa chamada Velho Vamp Esporte Promoções. Se eu der dois cheques sem fundos, sabe? Não faz isso. Se eu for vender a empresa com dois cheques sem fundos, os caras vão dizer, puta que barulho. Mas como é que os caras querem assumir clube e é uma briga com dois bilhões de dívida? Um bilhão de dívida. E é uma briga incrível, né? Pode ver a lição de clube. Não vou falar só do Corinthians, não. Todos. Chega todos. Verdade. É que aqui no Brasil, clube não é como empresa, né? No futebol italiano, por exemplo, o... Vai a falência, né? Aqui não vai. Faliu. Faliu, faz outro, faliu. E não é organizado. Você viu que o Juventus na próxima temporada não pode jogar Liga dos Campeões. Não, essa aqui não tá jogando porque fez. É enorme agora. O Grazos Rennes caiu também, que é a maior rivalidade do mundo, é Celtic e Grazos, né? Um time de católico e outro de protestante na Escócia. Foi pra quarta divisão e voltou, tá de novo. Então, assim, eu fico olhando assim, todo mundo querendo assumir. Você viu o treinador do Botafogo? O Botafogo aí, o John Tex, é dono de vários times, o Lyon, que é um time tradicional, tá em último. Não somou um ponto. E aí trouxe português, mandou embora agora. Faltam 13 rodadas, pra uns, pro Botafogo faltam 10, né? Porque ele tá 7 pontos de frente, pra você tirar, tem que ser 3 jogos, perdendo todas e... Você acha que o Botafogo ganha? Tô torcendo pra isso. É? Pra ganhar? Tô torcendo pro Botafogo ganhar, pro Palmeiras se lascar amanhã, pro... Inter e Fluminense. Não, mas o Palmeiras é difícil, o Palmeiras. Ele tá torcendo pro Palmeiras ganhar a Libertadores e perder o Mundial. É isso que você quer. Não, 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 não. O Mundial desse ano é um jogo só, né? Não, ainda não. Ainda vai ser... Já saiu. Vai ser o mesmo sistema. Vai ser o mesmo sistema. É, Lelau, Lelau e Lelau. No ano que vem, aí vai ser... Vai ser praticamente 16 europeus. E não vai ser todo ano. E aquele shake, seu amigo, o Jalim Rabei. E o Volim Rabai. Como é que tá o Jalim Rabai? Salam aleca. Ele é amigo do Volim, né? Ele trabalhou com o Jalim Rabai. Não, já trabalhou com o Jalim Rabai. Lá, ele. E o Volim Rabai. Ele era conselheiro do Volim Rabai. Ele ia pra palavra com o Volim Rabai. Você gostava dele? Não, pior que eu me vi. O Volim Rabai, o Volim Rabai. Eu vi um ano no Mundial do Kuete, né? Eu mudei lá no Kuete e tal. Nós é 2016. 2016 brasileiros. Aí, não sei se isso acontece aqui. Eu lembro que... Irmã Igreja é ruim pra caralho, né? Cheguei lá. Aí, o preparador físico brasileiro chegou. Eu falei, ô professor, não entendo nada aí que os árabes falam. O senhor domina o verbo to be. Ele falou, deixa com mais. Então, vamos ficar junto se ajudar aqui, né? Aí, beleza. Então, vamos ficar. O senhor é do Rio, eu sou da Bahia. Moro em São Paulo. Vamos ganhar o dinheiro aqui. Te recebo na Bahia ou em São Paulo. Você me recebe. Fechado. Aí, vamos pro treino, né, senhor? Começamos a alongar. Ele começou. Um, dois, três, quatro, cinco. Ô professor, o resto é ele pra você contar até dois. Ah, lá pra puta que pariu. Você vai contar até seis, pô. Boa, vamos apertar. E como é que tá aí o pilhado lá? Tá bem. Tá bem o pilhado? Não, eu falei pra ele focar só no esporte mesmo, que ele tá melhor. É. Você que deu a dica, né? Você que deu a dica pra ele. Tá medicando ele. Você que deu a dica. E o Flávio Prado tá brigando lá. Você que pôs pilha lá. Amigo do Rodrigo Viga. Você que tá botando o Flávio Viga. Eles hoje estão bem. Hoje tem Fluminense e Inter e Fluminense e a gente depois tem o Canelado. E o Viga vai entrar de lá. Mas não tem Flamengo, que aí o Viga fica mais calmo. Mas ele entra. O Viga entra. O Viga tá aí há mais de 20 anos também. O Viga é gente boa, né? Gente filha. Adoro o Viga. Flávio Prado também. Flávio Prado é espetacular. Mas o time é bom. O time da Jovem Pan é muito... Mas tem que ter fumaça de vez em quando. Lógico, lógico. A gente vai fazer a pelada do pânico. Emílio no gol. Você na trivela. Eu no ataque. Sem fiadão. Ô Vampeta, obrigado por você ter vindo. Bom, prazerzão. Pô, no fim você não falou nada quem vai ser. Você é uma puta regada. Herói não quero ser, pô. O papo tava tão bom aqui, ó. O papo de história, Ucrânia, comida, trigo, vai, não sei o que, pô. Tu não tem nada. Eu digo, o que esse cara quer me botar ali? O papo tá legal, mano. Não, queremos saber quem é. Não, é culpa do Delari ali. Não, queremos saber quem. O Delari é teu filho aí que tão falando. Queremos saber. O Delari é... É, tá indo pra balada junto. Bota o veneno que eu quero hoje. O veneno pra tomar. Hoje tem, hein, Vamp. Hoje tem, hein. Hoje sai com o Delari. Eu consigo... Quem vai ser o presidente do Corinthians? Ah, não, eu fico em cima do... Tá vendo? Não, não vai. Ele sabe quem é. Eu moro no Tatuapé, frequento o clube, eu quero estar na paz de Deus. Mas você sabe quem? Eu não sei que vai ser o próximo... Ele sabe. Porque o Mano não fica. O Mano não fica. E essa listinha que ele fez aí, você acha que rola? Vai, vai, vai. Essa lista pra dispensar aí. Vai rolar. E tem mais. Se mandarem o Mano embora, a multa é mais cara do que a do São Paulo. Puts. Porque já tá sabendo. O Flamengo também que pagou multa pra caramba, né? 46 milhões. E o São Paulo, ele tem um histórico de onde ele passa, sai com uma multa. Muito bem. Obrigado, viu, Vando? Tamo junto, é nóis. Então hoje tem o Canelada depois do jogo, né? Depois do jogo. E no domingo tem o Canelada... Não é o Canelada. Tem o Canelada das 14. Tem o pré-jogo. Não, não. É antes. De 1 às 3. 1 às 3. É o pré-jogo. E depois do jogo. É 19 e 30. É muito legal. É o antes e o depois. Isso. No domingo, 1 da tarde até as 3 e depois das 6 até enjoar. Até o Vampeta cansar e ficar bem cedo pra tomar cerveja. Vamp, obrigado, hein? Instagram do Vampeta. Vampeta Oficial. Tá aí, ó. Pra você seguir. Ó o que tem de seguidor, ó. Vampeta Oficial nas redes sociais. É isso aí. Bom, está acabando. Reginaldo, é com você, Reginaldo. Obrigado, Vampeta. Aquele xaveca aqui. Vamos tentar. 10 xifras. 10 xifras. 10 xifras. 10 xifras. 10 xifras. 10 xifras. Se você gosta de grandes entrevistas e negócios que deram certo, o seu lugar é aqui. E no Show Business dessa semana eu vou conversar com Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pagnenos, e com Maurício Russomano, que é CEO da Unipar. Não perca. Show Business, hoje, às 10 da noite, na Jovem Pan News. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A GoCiU transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico. E processos integrados. GoCiU. A maneira mais segura de confiar. Eu acredito em informação financeira e em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro. E depois, o curso Touro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado. De PIB a PMI, de payroll, até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito pra você, que já fez o curso Touro de Ouro 1. E pra você, que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar pra se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou o Pablo, lá vai Torinho! Aí, galera, nessa quinta-feira, a resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News traz o convidado dessa grande revelação do futebol brasileiro, Matheus Cunha. Fala, galera. Uma grande honra pra mim, essa resenha com o nosso craque, nosso ídolo Zico. Não vamos perder. Resenha do Galinho, amanhã, 10 da noite, na Jovem Pan News. PixBet, vale a pena se jogar na resenha do Galinho. Pode apostar. Muito bem, vamos embora. Amanhã estaremos de volta a meio-dia, horário de Brasília. Olha, tudo de bom. Tchau. Olá, classe. Olá, classe. Quanto é que paga na Ucrânia por milhão de peteu? Não é quatro dólares, não é sete dólares, nunca foi. Me desculpem, falo de treze dólares. Quarto pra três e dá sete. Quarto pra três e dá sete. Aliás, não. Eu tô pensando no furacão, quem foi pro cima. O que é que chama, o tsunami? É o quê? Olá, classe. Olá, classe. Quanto é que paga na Ucrânia por milhão de peteu? Olá, classe. Olá, classe. Quanto é que paga na Ucrânia por milhão de peteu? Não é quatro dólares, não é sete dólares, nunca foi. Me desculpem, falo de treze dólares. Quarto pra três e dá sete. Quarto pra três e dá sete. Aliás, não. Eu tô pensando no furacão, quem foi pro cima. Desculpa, o tsunami. Um abraço e um beijo pra vocês. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. A gente tá discutindo aqui o Elon Musk, hein? Música